O João Felipe já se manifestou aqui, o João Felipe é da Comissão do Paraná Faz Ciência, e então a gente vai dar início aqui à nossa oficina. A professora Renata da Rosa já deve estar entrando, né, que estava com compromisso, e a gente vai então dar início à sua oficina agora pela tarde. De manhã nós tivemos uma oficina no contexto do controle biológico, e agora à tarde a gente tem uma oficina um pouco mais aplicada, que vai tratar de monitoramento e o próprio controle de EDES, tratar também de monitoramento de arboviroses e também ações integradas, educação ambiental. Nós temos aqui alguns estudos de caso para poder colocar, e para nós é uma satisfação então ter o professor Mario Navarro, o professor Lourival, a professora Renata da Rosa, a gente vai fazer também aqui algumas orientações para quem se inscreveu nas oficinas do Paraná Faz Ciência, e para quem está aqui conosco, trabalhando aqui, interagindo com a gente nessa oficina, a gente também agradece, a gente vai ter o chat para poder se comunicar, vocês podem se comunicar, colocar ali as perguntas, que a gente vai interagir com vocês, então a gente agradece desde já vocês aí por estar com a gente nessa tarde. Então cada palestrante vai ter aproximadamente meia hora para poder se apresentar, e aí nós vamos depois ao final, até nos intervalos da palestra, a gente faz então aí as perguntas e a gente vai interagir. Então eu gostaria de apresentar inicialmente o professor Mario Navarro. O professor Mario Navarro é professor titular da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Zoologia, do Setor de Ciências Biológicas do Paraná. O professor Mario Navarro, a gente agradece enormemente a tua presença, um grande parceiro na pesquisa, no grupo Pesquisa Nosso, que nós temos aqui, e ao mesmo tempo o professor Mario Navarro, ele tem vários projetos relacionados aqui à área de entomologia com vetores, com quironomide, com culicide, da qual a gente também faz parte nesse contexto todo. E o professor Mario Navarro estará com a gente aqui essa tarde, então, para compartilhar as experiências que ele tem, que são muitas, enormes, a gente aprende muito com o professor Mario Navarro, e ao mesmo tempo também contribuir aqui com uma palestra. Então, o professor Mario Navarro atua na pós-graduação, tanto em zoologia como em entomologia na Universidade Federal do Paraná. O professor Mario Navarro já foi coordenador de colegiado, chefe de departamento, de pós-graduação, então tem uma ampla experiência. Então, professor Mario, muito obrigado por estar com a gente essa tarde, a gente agradece, porque será uma enorme contribuição. Aí a professora Renata da Rosa conseguiu chegar agora e estar aqui com a gente, a professora Renata da Rosa aqui da UEL, da Universidade Federal de Londrina, também do nosso grupo de pesquisa, que estamos aqui todos integrados nesse grupo de pesquisa. A professora Renata da Rosa, ela tem também graduação em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tem mestrado em genética e biologia molecular pela UEL, doutorado em biologia molecular pela Universidade de Maringá. Ela hoje é docente associada da Universidade Federal de Londrina, e a professora Renata atua tanto na área de genética da parte agronômica e, mais recentemente, com a gente na área de entomologia de vetores. O professor Mario Navarro, que foi o start da professora Renata, vim para a área médica e contribui com a gente, tem contribuído muito. Então, a professora tem vários projetos envolvidos em uma série de situações, estará com a gente aqui para falar um pouquinho da questão da genética, do estrito e as experiências que a gente tem aí também. E o grande professor Laurival, o professor Laurival Vilas Boas, que também é biólogo, mestre em genética e melhoramento, doutor em agronomia, e o professor Laurival trabalha com cultura biológica, bacilos, turigência, microbiologia, bioinformática, atua também nos programas de pós-graduação aqui em genética da Universidade de Londrina, junto com a professora Gislaine, que é a esposa do professor Laurival. Então, a gente forma um grupo que tem atuado aí já, pelo menos, há um bom tempo nessa área de entomologia médica. E eu sou bem-soitomólogo aqui da Universidade Federal de Londrina, o nosso foco é ecologia, biologia, consumo de mosquitos, vai quase um encontro da área do professor Mário, e eu fico muito feliz de ter esse grupo consolidado, onde nós temos, tanto lá em Curitiba como aqui, ações integradas em prol de uma sociedade. Então, nós estamos aqui no contexto do Paraná faz ciência, mas ressaltar muito bem que a ciência paranaense se faz com docência, e sem a docência, nós não vamos ter ciência. Então, é muito importante valorizar o profissional docente do ensino superior, porque o profissional docente do ensino superior, tendo condições de trabalho adequada, nós podemos, assim, formamos muitos egressos, a gente atua a nível de extensão, a nível de pesquisa, formamos egressos e contribuímos com a sociedade, resolvendo problemas com a sociedade, com uma série de situações. Hoje a gente pretende mostrar um pouco aqui para vocês do que se faz um pouco com a entomologia médica nesse contexto, e o quanto que é importante para a sociedade, não só para a sociedade, como também formar pessoal qualificado de excelência que pode atuar posteriormente em todas essas áreas. Então, nossos agradecimentos, e aí nós vamos, então, já dar início às palestras, começando, então, com o professor Mário Navarro, que nós vamos, então, já passar a palavra para o professor Mário Navarro, começar, então, a sua palestra. Professor Mário, palavra com você. Muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente, comandada pelo professor João Zeck. Na verdade, quando o professor João Zeck falou logo no início, a gente, na verdade, tem uma energia e uma vontade de seguir o líder, que, no caso, é o professor João. Graças à sua energia e à sua compreensão, é que a gente consegue fazer um trabalho em equipe. Nessa tela, você tem uma amostra de quatro pessoas que trabalham em equipe. E esse slide inicial mostra três agentes muito importantes de como o Paraná faz ciência em relação à entomologia médica. A união de duas instituições de nível superior, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Estadual de Londrina, e o apoio incondicional da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná no seu departamento de vigilância de doenças transmitidas por vetores. Nesse departamento, assim como eu agradeço a toda a equipe da UEL, na pessoa do professor João, também, no caso da Secretaria, a doutora Emanuele e a doutora Ivana, que têm nos auxiliado em muito, em um diálogo muito importante na construção da ciência. Algumas pessoas perguntam, mas por que falar isso logo no início? Por uma razão muito simples. Tudo que vem aqui agora, na sequência, no que a gente vai mostrar, é fruto de um trabalho em sinergia. É um trabalho em equipe. E que foi construído em conjunto. Porque a ciência não se faz sozinho. O próximo, João. A primeira coisa que a gente tem, quando a gente vai falar de entomologia médica, de vetores, você pega os slides e começa a observar o seguinte. Se você olha o mapa do Brasil, você vai observar o seguinte. Tem dengue em todo o Brasil. Só que se você olhar o gráfico da direita, aí você consegue ver flutuações e começa a ver também outras coisas. Quem está circulando? Dengue 1, Dengue 2, já apareceu uma vez, Dengue 3 no Brasil, Dengue 4. Ou seja, o nosso cenário, a nossa realidade hoje, que é colocada para todos os pesquisadores que trabalham com vetores, é o vetor de arbovírus em nosso país, ele está onipresente em todo o território nacional. Mudando em escala, em intensidade, mudando de ano para ano, mas estando presente. Próximo, João. O que a gente começa a imaginar é o seguinte. Se você olha os boletins de entomologia, antigamente, ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos separar de 1900 até o século XX e o século XXI. Se a gente estivesse fazendo essa palestra no século XX, talvez a gente falasse só de Dengue, ou Dengue 1 ou Dengue 2. À medida que a gente avança ao longo do século XX, e penetra no século XXI, o nosso vocabulário começa a se ampliar. O boletim que antes falava de Dengue, agora começa a falar de outros agravos à saúde. E quando você olha o gráfico de baixo, que você vê a Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, Dengue 4, isso coloca mais uma camada, ou seja, mais uma dificuldade no controle desse agravo à saúde. Por quê? Porque agora você está lidando com diferentes vírus sorotipos, o que dificulta até a concepção de uma vacina. Esse gráfico ilustra para a gente o seguinte, a Dengue ocupou um super espaço no nosso país, um espaço enorme. Então, você fala como eu havia colocado a Dengue. Só que a gente tem que começar a pensar agora no seguinte, no próximo slide que eu vou mostrar para vocês, onde a Dengue deixa de ter o próximo, João, a Dengue deixa de ter o protagonismo e começam a aparecer agora novos nomes no cenário. Zika, chikungunya, febre amarela. E agora? O que pode aparecer demais? Ou seja, século XXI, no momento que nós estamos vivendo e o futuro que se avizinha, novos desafios vão ser lançados. Ou seja, o que era antes um problema de uma, duas doenças, passa a ser agora uma coisa muito mais grave. Comece a imaginar, por exemplo, nesse cenário, que você vai precisar de vacinas não só para Dengue, para quatro solutipos, mas para Zika, chikungunya, a febre amarela você já tem, mas ainda tem o problema da não muita aderência à vacina. E é o vírus que chegar. Como é que esse vírus pode chegar? Como é que nós, os pesquisadores, como é que as secretarias, como é que as entidades que trabalham com ciência podem trabalhar com aquele ponto de interrogação? A gente vai estar preparado para esse ponto de interrogação ou não? Sequência, João. Próximo. Assim como você tem um panorama que é em relação ao vírus que antes era Dengue, quando você olha a cidade, você vai ter agora, por outro lado, tem um vetor. E o vetor você começa a imaginar. Essa imagem que vocês têm aí são as três espécies emblemáticas das áreas urbanas. O Aedes aegypti e o Kulix Kikafasiatus. Que pena que o Kulix Kikafasiatus, que também é importante o vetor, ele não ganha o mesmo protagonismo do Aedes aegypti. Porque aí ele tem outros problemas também colocados. A figurinha do meio, vocês têm o Aedes aegypti. O Aedes aegypti chegou no Brasil em 1986. E hoje ele está praticamente por todo o Brasil. Ou seja, é uma espécie invasora. Assim como já foi invasor o Aedes aegypti. Qual é o próximo? Qual será o próximo mosquito que vai ser invasor? Qual vai ser a próxima surpresa que a gente pode ter no nosso território? Porque a gente ainda continua tendo essas três espécies nas nossas áreas urbanas. urbanas. Próximo. Uma coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte. A gente comentou de Aedes, de Kulix, de Aedes aegypti, de Aedes aegypti, de Aedes aegypti e o do Kulix. Só que quando você olha a família como um todo, que se chama Kulix e dos Dípteros, a diversidade é muito maior. E essa família de mosquito, essa família de Díptera, tem uma particularidade. praticamente 90% de todas as fêmeas dessa família sugam sempre. Sugam sangue de homem, sugam sangue de animais, ou seja, as fêmeas precisam de sangue. E esse contato do inseto com o hospedeiro é que é o problema. Então, quando a gente foca todos os nossos esforços da ciência para solucionar o problema com Aedes aegypti, chega o Aedes aegypti. Quem vai ser o próximo? E aí você vai tendo uma série de desafios. Só que silenciosamente, próximo João... Ah, só antes do João mudar, se vocês observarem, quando eu falei 90%, a setinha que está ali marcada em azul está mostrando para vocês o Toxorinquetes. É um gênero de colicídeo que a fêmea e o macho não sugam sangue. Ambos gostam apenas de néctar. Então, eles estão aí nos 10%. Próximo João. Quando a gente fala de ciência, eu gosto de começar lembrando uma coisa aqui. O trabalho discreto da ciência desenvolvido nas universidades ao longo dos últimos séculos. Como é que é esse trabalho silencioso? Esse trabalho silencioso pode ser ilustrado pelo seguinte. Em 1932, 1.556 espécies, como vocês estão vendo lá. Hoje, nos dias que correm, já foram descritas 3.700 espécies de mosquitos. 3.700. Dessas 3.700, praticamente a sua grande maioria é a fêmea vai sugar sangue. E como é que se chegou a esse número? Esse número se chegou através da ciência, através do estudo, através de jovens, mestrandos, doutorandos, que se dedicaram a estudar a sistemática, por exemplo. E às vezes a gente esquece dessa ciência. Como faço uma pergunta, antes do João passar para o próximo slide, eu faço uma pergunta para vocês, no imaginário, eu sei que nesse cenário fica difícil de a gente responder, mas lanço para vocês a seguinte indagação. Será que recentemente foi descrita uma nova espécie de moquito? Ou foi revelada uma nova espécie? Será que aqui no Brasil ainda teve espaço para isso? E aí a gente tem o próximo slide para responder essa pergunta para vocês. Tem. Esse trabalho que está colocado aí, que está mostrando para vocês, é o Mansônia iguaçuenses. Olha só, uma espécie nova de mosquito. Onde ela foi coletada? No Rio Iguaçu. Onde no Rio Iguaçu? Onde ele começa a nascer? Que é aqui na cidade de Curitiba. Mais possivelmente, mais provavelmente lá no Parque Iguaçu. Um trabalho que foi o quê? Uma tese de doutorado, auxiliado por pesquisadores e colocando um novo desafio. Esse mosquito, ele se prolifera muito. Só que aí vem a pergunta, mas por que eu tenho que saber isso? Ora, vamos fazer uma outra indagação. Começa a circular um agravo à saúde. Eu posso desconhecer os dois fatores, o agente e o retor. Por quê? O que a gente conhece é o que vai aparecendo. E a gente tem que estar constantemente trabalhando em busca de novas soluções. Se vocês olharem no resto do país, vários pesquisadores também já colocaram em evidência outras espécies revelaram para a ciência ou revelaram para a humanidade novas espécies de mosquito. E aí vocês devem estar preocupados. Puxa, então agora sobra mais problemas para a gente? Sim. Só que isso significa o quê? Que nós temos que estar em constante aperfeiçoamento, em constante busca, em constante muturamento desses vetores. Próximo, João. E aí a gente pensa o seguinte, como é que a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual de Londrina se uniram? E na minha opinião, esse é o ponto mais bonito de se fazer ciência. Eu acreditaria a essa união a uma pessoa, ao seu carisma, ao seu agente catalisador de todo esse processo, o professor João Zeck, da Universidade Estadual de Londrina. O professor João Zeck, ele foi responsável pelo seguinte, pela coragem, lá em 2016, quando o Ministério da Saúde, CNPq e DCIT lançou a edital. E aí o João me liga, sempre me chamando de professor, só porque eu sou mais velho, ele deixa isso bem claro, a idade, falando o seguinte, olha, tem um projeto, vamos fazer esse projeto junto? Vamos. E a gente começou já em 2016 essa caminhada que agora, a cada dia, vai se tornando mais sólida, com mais resultados, e se substanciou num outro edital, que foi a chamada pública, onde está envolvido o Ministério da Saúde, a CESA, a Fundação Araucária. Por quê? Porque para a gente precisa fazer ciência, para a gente colocar a nossa vontade, para colocar a nossa inteligência, o nosso desejo de ajudar a sociedade, a gente precisa de recurso. E a sensibilidade dos órgãos de fomento é que nos ajudam a fazer isso. E porque a gente tem uma coisa importante também dentro da universidade, que é o quê? A formação de recursos humanos. Ou seja, a gente faz ciência ao mesmo tempo que jovens são capacitados. Gradação, iniciação científica, mestrado e doutorado. Muito do que vocês vão estar vendo aqui é a energia de quem? Não só do João, obviamente, mas aí dos jovens também, mais jovens do que ele, que são estudantes de iniciação, de mestrado e doutorado, que colaboraram no fazer a ciência. E o nosso, quando a gente se uniu ao UEL e a Universidade Federal do Paraná, foi para a gente pensar o seguinte, aí eu leio, medidas de prevenção sustentadas na integração de informação sobre atividade vetorial no espaço, tempo, associada à atrição precoce de circulação de vírus ainda no incerto vetor. Só que tudo isso foi impossível devido à acumulação, o acúmulo de uma série de trabalhos feitos em conjunto entre a UEL e a Universidade Federal do Paraná. Só que a UEL já fazia trabalho também. O que a gente fez foi nos unir e agora caminhar de braços dados. Próximo, João. Essa união pode ser representada por esse quadro aqui. Normalmente, vai lá nos agradecimentos, fala assim, olha, quem faz parte da equipe? Não, não. A ciência se faz com pesquisadores e pesquisadoras. Pesquisadores e pesquisadores de diferentes áreas, como o professor Laurival Genética, a professora Renata Genética, o professor Rogério, que não está no vídeo, mas está ali no nome dele, a professora Gislani com bioinformática, os meus orientados de mestrado, os pós-docs, eu não coloquei todos os mestres e doutores que passaram por todos esses laboratórios. Ou seja, é essa união que a gente fez entre essas duas instituições para produzir o quê? Ciência. E que tipo de informação a gente vai trazendo? A gente conseguiu revelar, trazer nesses dias que seguem. Próximo, João. Eu vou começar com o primeiro desafio, que são os primeiros trabalhos que a gente tem que ter realizado. Já quando a Aedes alopictus chegou no Brasil, se chega uma espécie nova de vetor, o que a ciência precisa trazer? Olha, ela precisa dizer como é que ela é, como é que ela resiste, como é que ela se adaptou, como é que ela vive em nosso ambiente. Por exemplo, a primeira parte seria a sua viabilidade, período de incubação dos ovos. E essa slide que está aqui, que é fruto de um trabalho também sobre biologia de alopictus, que é uma coisa simples. E olha que interessante, pouco recurso, às vezes, é investido nisso, mas traz uma informação que agrega mais uma camada. Qual que é? Olha, se a temperatura subir, é só vocês olharem lá nos 30 graus. O que acontece? Diminui o período de incubação dos dias de ovo, ou seja, você vai ter como resultado produção de mosquitos no menor intervalo de tempo. Essa é uma preocupação agora que a gente tem. Olha, além do número elevado de espécies que a gente tem, ou de potenciais espécies que podem nos trazer problemas, a gente tem também a elevação da temperatura. Elevação da temperatura para mosquito é uma coisa boa. Reduz o seu período de desenvolvimento mais adultos no menos espaço de tempo, aumentando a probabilidade de transmissão de agência etiológica. E a gente, aqui agora, ciente disso. e a cada nova espécie que descobre, se revela para a ciência, mais informações eu tenho que agregar. A primeira informação é saber quem ela é, o seu nome, o seu status, que entidade que é essa, informações básicas sobre a biologia. Só que a sede de informação e respostas não podia parar só aí. E a gente juntos tem que caminhar em outros desafios. Próximo, João. E a cada novo desafio que se apresenta, a gente tem que tentar achar uma solução. Por exemplo, a resistência. A gente sabe que existe resistência, você tem que controlar as populações de vetores, mas como é que você faz isso agora? Como é que você detecta resistência? Ou melhor, o que está tendo a resistência? Você está selecionando, você está usando mais necessidades? Ou seja, sabia da biologia, agora tem que saber da resistência. Só que quando eu faço o bioensaio, eu sozinho não consigo resolver. Eu preciso da inteligência e competência da professora Renata na genética, do professor Olival, da professora Zislaine, ou seja, da bioinformática, revelando novos genes, ou seja, a coisa começa a ganhar um volume muito maior. E por que a gente fez isso? Porque as secretarias, os municípios, eles precisam de uma resposta. Esse produto que eu estou aplicando para controlar a população de vetores, ele é ou não é eficiente? Eu estou investindo o recurso numa ferramenta que realmente está me dando uma resposta razoável ou não. Será que eu posso investir nessa ferramenta de infinito e resolver todo o meu problema? Não. Eu vou ter que buscar alternativas para isso. E isso a UEL já fez ao longo do tempo, que é uma alternativa onde você tem um baixo nível de resistência com a aplicação ao longo do tempo. É aí que a ciência entra. Vou dar um exemplo. Bom, se você passar o próximo também, um exemplo aqui da professora Renata. Trabalho que ela desenvolveu aí em parcerias com o trabalho. Onde você faz o quê? Olha, se vocês pegarem Londrina, a Renata pode dizer para vocês onde é que estão os genótipos da resistência, a intensidade com que ele está distribuído pela cidade, pelo campus da UEL. Então, o agente, o gestor de saúde pública, se usar uma molécula, por exemplo, como o caso do pereotróide, ele já vai estar sabendo o seu grau de sucesso. Não só na cidade, mas particularidade em cada um dos terrenos, em cada um dos espaços da cidade. Então, observe que esses dados colocados aí, isso já são dados publicados, dados passados pelo escrutínio de outros pesquisadores que avaliaram que foi desenvolvido entre o UEL e a Universidade Federal do Paraná. Então, quando eu coloquei lá a questão resistência, essa é uma informação, esse é um dado que você vai precisar. Mas, infelizmente, nem todos os ceticidas que são utilizados e são permitidos para utilizar na área de saúde pública, a gente tem o genes para saber. E a gente vai ter que investigar mais organofosforado, por exemplo, quais são os genes que vão estar presentes, que vão ser selecionados aí para resistência. Próximo, João. Mas é claro que como a gente pesquisa, e agora aqui eu não vou falar nada. Por quê? Aí eu vou deixar para o Laurival. porque traz uma história ou é profunda sobre o BTI. Não vou falar, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, é uma solução ecologicamente, ambientalmente, a mais adequada que a gente pode desenvolver em relação ao controle dos estágios imaturos dos mosquitos. Mas isso eu deixo para o Laurival. Segue, João, fazendo um favor para mim. Agora, vem aqui nesse slide, eu dou um exemplo, uma síntese do que a gente fez ao longo do tempo. vocês vão ver, monitoramento da atividade vetorial. Essa é a pedra de toque, mas monitoramento da sua presença, eu já sei que ele está presente, mas eu preciso saber qual a intensidade com o qual ele está presente. E além dele estar presente, ele é suscetível ou não é suscetível a um determinado produto. Ele está presente e dentro dele, tem um vírus ou não tem um vírus. Esse era o desafio dos nossos trabalhos ao longo do tempo. E como é que se chega hoje à situação que nós nos encontramos aonde? Os dois laboratórios estrategicamente colocados na região norte do estado do Paraná e na região sul do Paraná têm competência e capacidade para análise de resistência, análise de detecção viral, monitoramento usando o quê? O recurso mais simples, o mais barato possível, que é a armadilha de reposição. Mas a gente agrega a ela o quê? Inteligência. Porque a saúde ela já precisa de muito recurso. Então a gente deve priorizar e deve usar com muita parcimônia todo esse material. Seguindo, João. Aqui, por exemplo, eu acho que vou resgatar um pouquinho da história. A gente chega aqui hoje no presente e fala Puxa, vocês já detectam o vírus, os mosquitos, vocês buscavam, perseguiam esse trabalho? Sim, só que a gente começou a perseguir esse trabalho já faz algum tempo em parceria com o LACEN usando que foi o nosso primeiro trabalho basicamente com o vírus da dengue. Só que a gente buscava com acesso a ferramentas a gente detectar o vírus ainda também no vetor. E como é que se constrói isso? Hoje você vai ter os profissionais que fizeram parte desse trabalho atuando em outras empresas já, doutores, em outras universidades que se agregam também aqui aos nossos laboratórios. Próximo, João. Hoje a gente vai ter por exemplo esse trabalho que já foi publicado o trabalho feito na cidade de Paranaguá. Esse foi um trabalho que foi um monitoramento vetorial e é o que junto com o João a gente foi fazendo enquanto o João trabalhando na região norte do estado nós aqui trabalhando na região sul utilizando a madilha de oviposição e mais importante do que tudo isso usando o método barato para que a gente pudesse estimar com precisão e com rapidez a atividade vetorial e definir quais eram as áreas prioritárias e o nosso trabalho sempre foi o seguinte fazer o trabalho desenvolver a investigação de tal forma que todos os agentes tivessem envolvidos recebessem a informação de forma imediata então nós tínhamos o tempo da gestão o tempo da ciência e tentando unir esses dois tempos para que a sociedade como um todo pudesse ganhar só que para desenvolver todos esses trabalhos como esse que já está publicado em Paranaguá é um trabalho belíssimo feito por quem? olha que interessante quem nos ajudou além dos pesquisadores? o estudante de doutorado mas esse estudante de doutorado não era brasileiro esse estudante de doutorado é do México e ele retornou ao México e levou ao México agora as entidades de saúde a sua experiência que foi adquirida aqui experiência que foi adquirida com apoio de quem? olha que interessante esse trabalho só foi possível junto com a participação da Secretaria Estadual de Saúde do Departamento de Vigilância de Doenças Transmitidas e as suas regionais de saúde como por exemplo no município de Paranaguá o próprio a Secretaria Municipal a APA a estrutura do Porto e isso que eu acho o mais bonito da ciência é a gente unir a sinergia para que a gente possa produzir dados consistentes esse trabalho teve um subproduto muito interessante que foi o que? o vírus uma fêmea com vírus delega os vírus aos seus descendentes na literatura diz que sim até coloca o percentual nós em conjunto avaliamos e achamos que nos nossos dados isso não aconteceu talvez o momento talvez não estava uma circulação muito alta ou seja não podemos descartar mas fica uma dúvida agora será que é viável economicamente esse é um assunto que a gente ainda pode debater mais mais prolongadamente depois próximo João e aqui só para vocês terem uma ideia por exemplo do seguinte todas as técnicas para lançar uma dúvida também para vocês ainda o trabalho de Paranaguá se vocês observarem o mapa essa sequência de datas vocês vão observar que esses pontos crescem esses pontos diminuem e os pontos que estão lá as áreas que estão marcadas com estrelas são aqueles pontos onde foram aplicados os produtos químicos ou seja se vocês observarem logo depois dessas estrelas vocês vão ver as duas estrelas ali vocês vão ver que a população o número que a gente usava para monitorar continuava mais ou menos o mesmo ou seja aquilo que se imaginava que o produto ia surtir efeito não resultou não teve o efeito esperado observem que na prática é aí que você enxerga a resistência monitorando com um método simples que é a oposição ou seja as fêmeas continuavam em atividade e o problema continuava então eu tenho que lançar a mão de outras ferramentas e se vocês olharem na imagem vão ver à sua esquerda o Aedes aegypti e à direita o Aedes albopictus ok só que agora tem mais um problema mais um desafio para a ciência olha eu fiz a análise da suscetibilidade inseticida do Aedes aegypti mas nessa cidade também está presente o Aedes albopictus e ele é sensível ou é suscetível também ao produto isso faz com que os laboratórios tenham que também trabalhar e investigar também agora essa espécie que está presente próximo João observem por exemplo e aqui eu paro e coloquei ali do lado para vocês o seguinte sociedade ciência universidade a medida e essa é uma preocupação que eu aprendi muito com o João e ele é muito mais dinâmico na parte de formar gráficos a parte de informática e tal ou seja tudo isso que a gente gerava imediatamente a sociedade ou seja a regional de saúde tinha conhecimento também porque a população precisa ter saúde ela não pode sofrer enquanto a ciência está caminhando e esse é um desafio também e eu acho que a gente conseguiu nesse projeto ao longo do tempo unir o tempo da ciência a lentidão a lentidão que muitas vezes a gente tem na universidade não porque a gente quer porque fazer ciência demanda tempo e a pressa que a sociedade tem a urgência em saber o que está acontecendo e uma solução que se aproxima é uma equação difícil mas a gente está lutando próximo esse trabalho e aí você vai ter por exemplo tinha que colocar o trabalho do João com essas novas armadilhas de ouveposição e o que a gente tem utilizado e tal no trabalho e olha só nascido no laboratório estudantes de mestrado e isso agora mostrado para o mundo inteiro então hoje o mundo inteiro tem isso pena que o João não apareça no Fantástico mas ele publicou numa revista conceituada por que será? eu acho que nós brasileiros ou nós pesquisadores e pesquisadoras brasileiras é difícil que reconheçam olha eles fazem coisas muito importantes e que dão e é barato talvez seja por isso porque a gente consegue fazer ciência aonde a gente sabe que as dificuldades são muitas e os recursos são poucos próximo João só para vocês terem uma ideia de todos os locais que a gente trabalhou o campus o João trabalhou o campus da UEL Londrina aqui por outro parte um trabalho que eu acho assim para mim muito emblemático também que é Florestópolis aonde nós fizemos o trabalho juntos e eu acabei roubando a orientada do João e hoje ela está aqui em Curitiba fazendo o doutorado com novos com novos desafios Guaraqueçaba afinal Guaraqueçaba o que tem mais? A Egipte ou a Aedes albopictus? Morretes? Antonina? E qual é o medo? A gente não pode ter medo de dizer que o mosquito está lá a gente tem que ter medo de não fazer nada de continuar não sabendo que ele está lá presente então quanto mais a gente souber desse nosso inseto que está onipresente e saber como é que a gente pode dizer olha companheiro a gente vai fazer o tudo nessa cidade para que você não tenha condições de se desenvolver esse é o nosso desafio próximo João só que aí a ciência tem uma coisa curiosa também o cientista ele é inquieto a investigação ela cria desafios eu quero saber da resistência a atividade eu devolvo para a sociedade mas tem uma coisa da curiosidade que talvez a sociedade não entenda porque a gente vai saber agora o seguinte e a genética com o Laurival e com a professora Renata vão nos ajudar a solucionar o mosquito ele não diz por onde ele viajou da onde ele está vendo a gente tem que perguntar para ele e o único jeito de perguntar é olhando o seu material genético e tentando rastrear da onde ele veio e você tem por exemplo um trabalho também feito em conjunto onde a gente tentou rastrear a origem da onde é que veio esse que está aqui em Curitiba que está aqui em Londrina que está aqui no Brasil quais foram as suas possíveis portas de entrada ou seja quais são as fragilidades que nos permitem atuar para evitar que novos vetores ou novas cepas com novos componentes de resistência ou capacidade enfim com biologia um pouquinho diferente que pode complicar a nossa vida próximo João só que aí esse já para terminar quando vocês olhem esse slide o que vocês estão vendo Larva uma foto muito bonita feita por um fotógrafo maravilhoso que eu acho assim ele não faz fotos ele faz obras de arte e eu tive a honra de ter esse fotógrafo que é o Daniel Castellano tirando essa foto essa foto é dele é Larvas de Aedes aegypti e para nós biólogos nós temos um problema olhando essa foto ela é linda mas tem um problema aí nós temos a larva e a gente está sempre falando do adulto e aí alguém fala o mosquito da dengue na verdade é um mosquito com dois problemas para os pesquisadores resolver o controle na fase de larva o controle na fase de adulto o que acontece com esse nosso amigo na fase de larva o que acontece com o nosso amigo na fase de adulto e as estratégias são totalmente diferentes tanto para um quanto para o outro os produtos também são diferentes de um para o outro ou seja você começa a ter aí mais problemas relacionados com esses nossos amigos retores próximo e para encerrar aí eu agradeço para não demorar muito tempo a todos mas dizendo o seguinte está faltando nesses agradecimentos vocês observaram o Ministério da Saúde DECIT Fundação Orocaria a Secretaria de Saúde ao CNPq a CAPES ao UEL e ao FPR mas tudo isso que vocês viram e o que eu gostaria de fazer mais ao longo do futuro na ciência eu preciso de que? nós precisamos do que? a docência é a essência de formação só que na universidade nas nossas universidades nós formamos jovens biólogos biomédicos profissionais para trabalhar também com ciência iniciação científica mestres doutores doutores que podem retornar para os órgãos de vigilância e saúde podem ir para os órgãos de fomento para a gestão da ciência no Brasil então o que a gente continua e pretende continuar fazendo é ciência mas uma ciência de que? que trabalha com um inseto pequenininho que traz muito muito problema então aqui eu deixo um agradecimento especial a toda a viabilidade dos nossos projetos que são por essas agências e mais importante do que isso aos jovens pesquisadores e espero tenho esperança de que alguém tenha gostado do que a gente comentou e falou o seguinte olha eu quero fazer investigação com a Renata com o Lourival com o João roubar toda a energia que o João tem para continuar pesquisando com os vetores João e pessoal muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa tarde muito obrigado professor Mário excelente explanação palestra experiência Mário um excelente grande parceiro e agora a gente tem os parceiros da Amazônia também com a Amazônia 10+, eu acho que é assim que se constrói realmente a ciência se formam de forma pessoal e professor Mário é fundamental nesse contexto todo então muito obrigado professor Mário pela apresentação e compartilhar grande experiência e a gente fica muito grato de fato muito obrigado e aí pessoal vocês podem se manifestar aqui pelo chat para colocar as perguntas também e fiquem à vontade para a gente poder fazer essa interação depois essa palestra vai ficar ali também gravada lá nesse canal do YouTube e tem uma palestra que teve de manhã hoje com a professora Gislaine controle biológico com todo o pessoal então fica à disposição de vocês também e a gente vai passar agora então ao professor Laurival Vilas Boas que vai trabalhar aí o monitoramento e pesquisa de arbovírus integrado ao controle biológico então o professor Laurival fique à vontade muito obrigado sei nem como falar depois da apresentação do professor Mário aí né professor né então eu soube que ele é mais velho mais careca que eu então assim muito obrigado Mário pela parceria sobretudo né ainda hoje pela manhã nós conversávamos sobre isso o quanto essa parceria foi boa né coisas que a gente tentava há um tempo não conseguia e quando a gente se uniu encontrou bons parceiros a coisa simplesmente virou então esse é o segredo mais do que nunca como sempre a gente é é sempre cada vez vendo mais que a parceria é o mais importante mesmo bom então assim o João me pediu então muito obrigado Mário e obrigado o João pelo convite pela companhia Renata também e o João pediu que eu falasse duas dois momentos né então o primeiro momento agora que eu vou completar um pouquinho a completar né completar é muita pretensão um pouquinho na sequência a fala do professor Mário né que está relacionado a esse projeto que nós iniciamos que estamos aí numa parte que está em implementação depois pensando aí nas estratégias de tecnologia para controle do vetor eu vou falar um pouquinho sobre o bacilo trigense que é o nosso material que a gente usa para controle biológico e que vai fazer parte dessas técnicas de monitoramento depois eu abro mão em mim o João e a Renata então vou ter dois momentos aí então são duas apresentações que a gente vai lá tenha paciência comigo mas vamos lá muito bem então achei monitoramento pesquisa é uma palestra que já eu já tinha feito eu dei uma ajeitada nela para a gente dar continuidade mas a ideia é justamente chamar a atenção dessa parceria e mostrar uma continuidade das pesquisas que o professor Mário mostrou sempre lembrando que essa é uma turma o laboratório de entrobologia não está o laboratório da Renata aqui do Aduel o laboratório de genética taxonomia de bactérias a UFPR e o laboratório de bioinformática que a Renata faz parte então ela está aqui junto então é sempre uma cooperação a gente está sempre junto esse slide eu roubei da professora Gislane ele mostra justamente não peço a ninguém que leia isso não eu vou falar mais ou menos o que se trata é a evolução dos casos de dengue no Brasil ao longo de 2000 para cá são duas décadas e uns trocados então a gente percebe se a gente olhar para o Paraná o Paraná está aqui no sul o Paraná está aqui você tinha um pouco menos de casos mas vem evoluindo evoluindo está chegando aqui em 2023 190 mil casos e tem uma outra a gente percebe que depois que o Edson deu uma desaparecida agora ele voltou e a dengue voltou junto e você tem muitos casos vem cada vez aumentando aqui essa outra ela é um pouquinho mais complicada que ela mostra justamente as mortes então junto com os casos de dengue você vem observando o aumento do caso de mortes também está culminando o Paraná em 1.080 pessoas 184 no total em 2023 às vezes a gente pensa quando pensa na Covid parece que é 80 famílias enlutadas é dramático de qualquer maneira então bom é isso em contraposição a gente viu é uma luta em glória isso na verdade a gente vem lutando o Mário mostrou muito bem há muito tempo ele já está nessa luta há muito tempo e a gente vai tentando encontrar estratégias a gente tem os casos de dengue tem o inseto aí os casos de dengue estão aumentando mas nem sempre a gente identifica esses livros o professor Mário comentou não conseguiu encontrar esses livros sendo passados através dos ovos ou mesmo os adultos contaminados então o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto teve um caso aqui na Andrina que a gente encontrou talvez seja necessário o que a gente pensava que a gente estava preconizado nesse projeto é reavaliar a estratégia de coleta talvez de análise pesquisa viral e buscar outros vírus que não simplesmente o vírus da dengue que são coisas que a gente precisa fazer e nesse projeto que o Mário destacou está prevista a pesquisa ou a tentativa da detecção viral que ele faz lá em Curitiba e aqueles que a gente encontra em outra área positiva faríamos o sequenciamento total do genoma viral mas também não só isso numa estratégia talvez mais importante hoje seja o monitoramento e a pesquisa de novas doenças virais que a gente chama de doenças emergentes então é isso que rapidamente que eu vou tentar colocar dentro de uma estratégia que a gente vem tentando implementar e que comentei com o Mário uma vez que é o nosso brinquedinho novo mas vamos lá então a detecção viral o que a gente faz é levantamento de ocorrência de diferentes tipos de dengue quando você faz essa detecção te permite fazer esse monitoramento isso vai servir aos esforços de otimização de vigilância isso a gente ainda usa muito a estratégia daquela história que a gente fala acabamos de passar por um quebra-mola a gente olha muito pelo retrovisor a gente olha as doenças a gente olha muito pelo retrovisor a gente passou por uma por uma por uma epidemia importante a gente passou por uma epidemia de covid passou por uma epidemia passou por uma manifestação de dengue a gente vem tentando mas talvez está faltando que a gente consiga prever coisas se não prever se não conseguir evitar a doença pelo menos a gente se prepare para aquela doença que vem então essa pesquisa viral que o Mário vem falando que a gente propõe avançar fazendo detecção do genoma viral é justamente para tentar ou se não evitar pelo menos prever um pouco prever parece pouco científico mas a gente consegue não é magia a gente consegue planejar ter uma ideia do que pode acontecer aí olhando para o passado para que a gente possa se planejar e melhorar essa detecção então a gente pode fazer essa detecção para permitir estudos de comportamento e distribuição da epidemia então eu posso ver me preparar meu sistema de saúde para receber entrou um sorotipo novo então o que a gente sabe vai ter nós vamos ter dengue borrágica então a gente pode no mínimo se não dá para evitar preparar o nosso sistema de saúde para receber esses pacientes enfim a gente consegue otimizar esses esforços de manejo e além disso que talvez seja ou além disso talvez seja uma das mais importantes aí para parar de olhar pelo retrovisor e começar a abrir o olhar adiante tentar chegar ou encontrar viroses emergentes ou fazer essa vigilância de doenças emergentes se a gente tivesse conseguido prever o que aconteceria com o covid nós teríamos evitado no Brasil entre outros motivos também não adianta só a ciência tentou fazer o que deu mas nem sempre foi possível teríamos evitado muito dessas 700 mil mortes então se a gente consegue fazer uma vigilância e fazer já ter vacinas já pré-preparadas ou ter um controle na situação para que a gente possa então se precaver ou adiantar um pouquinho ao choque que virá então esse é um slide de uma pequena simulação que você teria uma poderíamos ver a ocorrência de determinado sorotipo de dengue um, dois, três, quatro em determinadas regiões e isso vai permitir que a gente possa planejar as ações de saúde o Mário bem colocou e a gente discute isso a gente vem lutando há muitas décadas e a gente não consegue se adiantar a dengue não consegue se livrar a gente cada época culpa os vazinhos de flor depois a gente culpa o copinho de café depois a gente culpa as lagoas de sedimentação de esgoto depois a gente culpa o veneno que não é colocado a gente vai achando sempre um culpado mas não consegue fazer um trabalho de fato importante para tentar suplantar uma doença quase banal como essa de dengue a gente espera com essa vacina que chegue que possa de alguma maneira ajudar nisso então a gente vai tentar olhar essas doenças emergentes como que esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o Mário Renata o João Zeque sobretudo a equipe do João Zeque que o que está que eu vou falar para vocês enfim nós vamos o que a gente propõe é tentar encontrar esses vírus se não vírus de dengue zika chikungunya mas também outros vírus para ter essa vigilância de vírus de ocorrência viral nos insetos aquele que tem potencial para transmitir para as pessoas enfim a gente coleta ovos como o Mário falou usa um atrativo eles vão depositar as fêmeas depositam esses ovos o João vai falar isso com mais detalhe daqui a pouco a gente pode coletar e eclodir esses ovos em laboratório a gente pode pesquisar ou ouvir pode coletar os adultos com esse equipamento aqui que parece daquele filme lá o caçador de fantasma o caça fantasma e você captura os adultos de modo que a gente possa procurar os vírus dentro desses adultos pode podemos buscar regiões diferentes né essa também é o Roberto João Zeque que está coletando de árvores em diferentes altitudes ou posição da árvore da copa embaixo áreas urbanas a gente aspira esses adultos de modo que a gente possa fazer a pesquisa fazer a pesquisa viral ali tanto na estratégia que o Mário mostrou um pouco pra gente como também o que a gente começa a iniciar que é a pesquisa de novos vírus e vírus através do seu pensamento geral do genoma então quando a gente coleta esses adultos tem um trabalho de entomologia que não é a minha área então tem agora um aluno que está aprendendo a pessoa também aprende um pouco que é assim quando o aluno da gente aprende a gente acha também que a gente aprende mas enfim vamos seguindo esse adulto o adulto ele é coletado ou os ovos são feitos à inclusão tem um processo você culmina no inseto adulto é que ele vai ser identificado em laboratório e depois a gente congela ele a menos 80 que é a maneira mais estável para conservar as partículas virais embora as partículas virais por si estejam protegidas em partículas mas o ideal é que a gente congele e ultrabaixa a temperatura para que a gente possa utilizar posteriormente isso é uma parte que o Mário faz muito lá em Curitiba esse material que pode ser usado para extrair o RNA que o vírus o dengue é um vírus de RNA e que se usa são kits que vão tentar saber se esses insetos fosse um sistema de pool onde você junta um conjunto de insetos extrai o RNA do conjunto do grupo e aí nós vamos pesquisar ver se encontra por amplificação específica do genoma de cada vírus se a gente encontra um pool onde você está onde esteja presente o material genético daqueles vírus bom tá você tem um primeiro resultado com isso que é saber se tem a detecção ou não desses dois mas o que a gente propõe depois é avançar pegar esses pools que foram usados para isso para fazer a extração do DNA viral e vamos fazer uma pesquisa por sequenciamento e o sequenciamento ele não olha de quem é essa molécula de DNA então nós vamos ter o conjunto nós vamos sequenciar o DNA do inseto vamos sequenciar também o genoma o DNA o fragmento do DNA do vírus que ali esteja presente qual vírus? qualquer um qualquer um que ali esteja presente a gente consegue a estratégia que nós utilizamos ou que nós propusemos utilizar é o mini-ion que é uma tecnologia das mais modernas para sequenciamento de DNA e que se aplica perfeitamente foi desenhado para a pesquisa viral embora hoje a gente use para tudo possa se usar para tudo então nós vamos gerar essas sequências e através de ferramentas de bioinformática que a gente vai fazer aqui junto com o pessoal parceiro nosso mais uma parceria com o Cornelio Procopio pessoal da bioinformática vamos fazer essa detecção ou detecção desses vírus então a proposta de detecção viral do genoma total de vírus se não total ou parcial e fazer além de você detectar você vai dizer qual vírus tem ali podemos dizer também qual é o sonotipo ou mais que isso a gente pode identificar variantes e essas variantes que é como é feito com o Covid como foi feito com o Covid você isola determinadas variantes e depois você pode associar essas variantes genômicas com por exemplo severidade da doença ou fazer aquela triagem Mário que você mostrou dos insetos a gente pode fazer a triagem também dos 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 vírus bom e também nós podemos encontrar novos vírus esses vírus que ou estão provocando uma doença semelhante a dengue ou se a gente não consegue identificar ou que vão ser um problema no futuro a gente tem um banco dessas sequências a tecnologia que a gente usa hoje para fazer vacinas utiliza a sequência do DNA para fazer uma vacina de RNA por exemplo então se você tem um banco dessas informações você vai ganhar muito tempo a resposta vacinal do ponto de vista técnico de estudão biológico a resposta para a produção de uma vacina vai ser muito mais rápida e aí a gente pode ter uma consequência menor e não ver o que a gente viu durante a epidemia do COVID o que a gente vai só rapidinho aqui tem muito aluno para a gente aproveitar e o que a gente vai usar é uma tecnologia que a gente chama de nanopore que é um mini ion que são tecnologias que fazem sequenciamento de long reads esse é o termo que se usa porque as tecnologias que a gente usa para sequenciamento macio hoje gera fragmentos pequenos esses fragmentos pequenos funcionam muito bem mas quando você vai montar você tem uma mistura viral onde você tem uma diversidade muito grande ou muitas coisas parecidas esses fragmentos pequenos eles não sabem com quem que eles montam é uma questão bioinformática mas você tem uma dificuldade para encontrar de verdade qual é que é o vírus que está infectando aquele inseto ou aquele indivíduo seja para pessoas para animais não humanos seja como for mas quando você usa uma estratégia que utiliza long reads você consegue sequenciar o genoma de um vírus inteiro numa só passada então você passa até um retrato fiel do que está contaminando se você tiver uma mistura de vírus ali também Mário a gente consegue dizer quais e quantos desses vírus estão ali presentes enfim ele tem essa tecnologia é uma como se chama das mais modernas você tem um microporo onde essa sequência vai passar por ele e ele vai fazer uma leitura de DNA se me permite o nosso que a gente comprou pelo projeto aqui ele é pequenininho tamanho menor que uma quase o tamanho de um isqueiro menor que um apagador de de quadro de lousa e você aqui você tem essa essa estrutura aqui que você deposita o teu a tua amostra aqui dentro e você tem o sequenciamento com muita rapidez e com muita eficiência e como ele 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 foi desenvolvido para ser portátil né porque eu posso levar ele para campo uma pequena estrutura dentro de um carro um quarto de hotel ou numa barraca você consegue montar uma estrutura para fazer um sequenciamento e algumas horas identificar qual o material ele não precisa de todo um tratamento de um laboratório é todo equipado para isso João eu separei um videozinho para a gente ver mas acho que eu nem eu acho que não vamos acho que nem precisa colocar não volta lá acabou aquilo lá vai colocar o vídeo não não vou colocar não acho que não já gastei muito tempo já é enfim pode deixar isso aí João então esse é um desdobramento desse projeto que o Mário descreveu então esses materiais que foram que foram obtidos essas DNAs essas RNAs estão lá guardados outros que a gente está trabalhando para poder obter nosso objetivo é sequenciar tanto para observar a presença dos vírus que a gente busca zika chikungunya e também de novos vírus que ocorram que ocorram tanto na região urbana região periurbana que é onde nós temos contato tentando prever de alguma forma prever ou imaginar que algum dia a gente tentar estar um passo adiante de uma epidemia que a gente disse que sempre dizia eu como aluno eu escutava e a gente ensinava ensina que essa epidemia viria como de fato ela veio então a gente tentar estar um passo adiante bom só para complementar então essa parte do trabalho que o Mário apresentou e agora eu vou dar a sequência na sequência eu vou apresentar sobre o vacilo vamos lá deixei para começar para começar aqui para comentar aqui o que a gente vai falar na verdade dentro das estratégias de controle dessas doenças transmitidas dos vetores nós vamos falar do bacilo turugênese que é uma bactéria que faz o controle biológico que é capaz de controlar e não e que a gente consegue evitar todo aquele trabalho de resistência que a Renata vai falar e que o Mário já comentou alguma coisa mas antes de iniciar eu queria complementar até que o Mário disse que a ciência no Brasil ela é feita por docentes mas mais que isso quem carrega a ciência 95, 99 talvez por cento da ciência brasileira é feito dentro das universidades sobretudo das universidades públicas e não adianta você investir em ciência em dinheiro em ciência e comprar equipamento se você não tiver quem toque o barco não dá para fazer ciência sem a docência você pode botar o dinheiro que você quiser se você não valorizar o mestrando não valorizar o doutorando o aluno de iniciação científica e quem coordena toda essa galera que é o docente se você não tiver uma valorização você não vai conseguir uma ciência de qualidade o professor precisa estar motivado ele precisa ser bem pago ele precisa ser respeitado essa frase nesse momento que a gente passa hoje no Paraná onde você tem um processo de desvalorização da docência essa bem representa o que significa nesse momento do Paraná faz ciência é dizer que sem docência não há ciência não importa o dinheiro que você coloque sem docência não há ciência muito bem então como eu disse a vocês elas vão falar um pouquinho de bacia de estrogência vou tentar ser um pouco mais rápido nós vamos falar do controle do controle de vetores de doença a partir do controle biológico mas não vou falar de controle o João vai falar mais disso mas vou me ater mais a bactéria e vou falar mais do modo de ação e como a gente pode integrar essas estratégias ou essas bactérias em estratégias diferentes estratégias diferentes pensando no manejo no controle de dengue e outras arboviroses o que a gente propõe como uma estratégia para fazer um pouco diferente do que vem sendo feito há décadas é o controle biológico controle biológico é o vivo agindo contra o vivo controle biológico pode ser o uso de uma bactéria como bacia de estrogência para controlar uma praga ou um vetor de doença como eu costumo brincar com meus alunos uma chinelada também é um controle biológico em cima é um vivo contra tentando controlar o outro mas essa é a ideia central do controle biológico no caso que a gente propõe é utilizar essa bactéria que se chama bacilos tunigensis bacilos tunigensis como a gente carinhosamente chama de PT é um bacilo como o próprio nome diz ele produz um esporo produz um conjunto de proteínas que vão ter ação entomocida ou que vai agir sobre insetos para matando literalmente controlando esses insetos a gente vai comentar alguma coisa do ponto de vista biológico é um exemplo lindo de coevolução como um organismo de alguma maneira vai se adaptando para controlar um outro que deve ter um objetivo provavelmente relacionado à sobrevivência dele mas nós que a gente usa essa bactéria como uma ferramenta para controle essa bactéria a gente encontra ela em todos os lugares a gente costuma dizer que onde o BT foi procurado foi encontrado desde o fundo do mar até nas geleiras no filoplano das árvores no intestino e é muito encontrado em insetos solo é onde a gente mais busca porque a gente acredita que tudo vai bater no solo depois vai bater na água grãos armazenados a gente já fundo de local de estoque a gente já encontrou muito dessas bactérias e o BT ele é seguramente a bactéria mais utilizada e a mais estudada no mundo a gente diz que 80, 90% do controle biológico que é feito no país ou no mundo utiliza o bacilos tunigense como mecanismo ele é é muito estudado ele é muito utilizado e não é por acaso ele é muito seguro então esse aqui é um exemplo que a gente é clássico que a gente sempre mostra isso aqui é uma figura do bacilo do BT é uma figura que a gente mostra como é um bacilo clássico em formato de bacilo de bastonete mas ele já é usado há 30 anos 40 anos muito mais que isso mas nesse caso aqui na Alemanha ele é jogado de avião e de helicóptero em regiões pantanosas para evitar doenças qual o inseto que dava aqui mesmo João? não que entende muito febre do nilo não o que que era aqui enfim para controlar inseto de doença numa região inteira ele é jogado de avião jogado de helicóptero hoje o João quer jogar de trono mas enfim isso mostra que ele já é utilizado e ele é seguro há tantos anos há tantas décadas ele é utilizado e nenhum caso nenhum problema foi descrito até hoje de contaminação com essa bactéria o que a gente mais usa que está bem relacionado ao nosso caso é conhecido como bacilus turugênse subespécie israelense na verdade você tem muitas cepas muitas subespécies de bacilus a gente já vai comentar o israelense tem uma característica de que ele controla insetos conicídios diptero de maneira geral desde 1980 já é usado e isso aqui é o exemplo de uma de uma de uma cultura de bacilus você tem os esporos e você tem os cristais o tipo de cristal do bacté israelense é que ele é um cristal redondo e ele controla sobretudo dipteras e age com muita força sobre edis egípcio nós temos muitos tipos de bactéria e cada um tem a gente vai falar o que é interessante disso cada um tem a ação principal sobre uma ordem de insetos alguns sobre coleóptero lipidóptero diptera outros tantos e você tem formulações comerciais desde a década de 30 de 1930 já usada no controle biológico de praga de lavoura sobretudo o BT ele tem um amplo aspecto de atividade muitos altos significa isso é interessante como que ele é interessante porque além dele ter um aspecto amplo de atividade ele tem uma ação super específica então cada grupo de bacilus turinviense vai agir sobre um grupo específico às vezes uma espécie específica que é conhecida ele tem especificidade até de espécies parece trava língua é espécie específica algumas dessas linhagens de bacilus turinviense isso é uma vantagem de modo que eu posso fazer um formulado que vai agir por exemplo sobre larvas de Edith Egipte mas não vai agir sobre peixes outros insetos benéficos marcadores abelha ou senhora que for então isso faz dele uma ferramenta interessante o israelense ele tem atividade sobretudo sobre insetos da ordem dígita isso varia de acordo com a característica biológica de cada inseto a gente vai comentar rapidamente o BT o que nos interessa na verdade são os cristais que tem mais importância no bacilus porque esses cristais são feitos por uma proteína chamada delta endotoxina essa toxina proteica é que vai agir sobre o inseto de maneira específica que a gente vai comentar agora a pouco mas ele produz também um esporo esse esporo é uma resistência é uma célula que sente um estado de resistência da bactéria de modo que eu posso produzir o esporo e ele vai ter muito mais estabilidade então ele já é um produto que foi feito para ser preparado como um agente para você como um produto mesmo que você possa vender usar porque ele já naturalmente ele já é resistente a própria cristal também é bastante resistente carece de uma formulação obviamente esses esporos tem uma dormência que tem uma condição favorável ele germina e produz novas células e aí quando ele vai encontrar uma solução desfavorável ele esporou novamente e produz o cristal e esse cristal proteico ele que vai agir sobretudo ele vai agir atacando cada um dos insetos a gente tem uma correlação de formas de cristal existem diferentes formas de cristal redondo bipiramidal como esse exemplo romboidal quadrado tem vários existe uma correlação do formato do inseto com o perdão do cristal com o inseto alvo tomei a liberdade Mário de pegar uma uma apresentação de um aluno esse aqui é o Samuel ele apresentou hoje ele é o IC Junior o IC Junior pra quem não sabe são alunos de segundo grau escola pública da ensino fundamental e eles vêm pra UEL pra fazer a iniciação científica e tem três no laboratório que eles fizeram um trabalho e eu peguei os slides de um deles que fez um trabalho que mostra como a gente chega porque a gente fala muito do BT mas a gente não fala como a gente chega a um BT e ele fez um trabalho orientado pela Gislaine com a bolsa de CNPq pra isolamento de bacilos turigienses a proposta dele foi lavoura de milho assim que a gente faz você desenha uma estratégia de coleta você vai num campo de milho pode ser de pastagem de mata e você coleta solo no caso aí tubo falcon que é um estilo de tubo de tampa bem fechadinha assim de 15 ml faz um desenho uma região uma estratégia uma região onde você vai fazer as coletas e você pega esse solo e traz pro laboratório então esse solo a técnica é mais ou menos um grama de solo você dilui em salina água e sal e você trata com temperatura porque a temperatura mata a célula digitativa mas os esporos como eu disse agora há pouco eles resistem então é uma maneira de a gente selecionar somente os bacilos e depois você coloca isso no meio de cultura tá ali trabalhando e aí as colônias de bactéria do solo surgem aqui aqui no caso que ele tá arriscadinho porque ele já coletou pra poder olhar mas tem uma característica a colônia de BT que a gente chama de sereus tipo sereus tem uma uma característica bem deles então a gente olha assim e quando a gente desconfia que ele seja um bacilo a gente vai coleta e reserva e parte pra fase seguinte que é fazer uma lâmina você faz uma lâmina e cora amido black fucsina é uma questão técnica amido black cora os cristais fucsina cora os esporos e as células e a gente olha ao microscópio quando você você identifica o BT dessa maneira quando ele tá todo azulzinho escuro é onde você tem muitos cristais esse cristal aqui tem um aspecto de ser bipiramidal isso é tudo o trabalho que ele fez ficou muito bonitinho depois a gente pode testar esses aqui pra ver se mata ou não é eles também as duas linhagens que ele encontrou uma redonda como tipo da israelense da israelense e um aparente ente bipiramidal depois você guarda isso e aí você vai fazer a caracterização genética enfim esse material a gente usa pra produzir os bioinseticidas existem mais de 700 proteínas CRI aquele cristal é formado como eu comentei agora a pouco pelas delta-inotoxina são proteínas que a gente chama de CRI de cristal existe um banco dessas proteínas e tem descritas mais de 700 esse número cresce a cada momento se você pensar que cada uma dessas proteínas CRI tem uma característica de alvo você vai imaginar que você tem toda uma gama de possibilidades pra usar como um controlador então é um número enorme de linhagens e um número enorme de linhagens de proteínas CRI com potencial pra controle entomopatogênico dois exemplos aqui três exemplos o bacilo turigênico custado é um clássico que usa pra controle de lagarta de lavoura ela tem um, dois, três, quatro cinco proteínas CRI isso eu vou chamar atenção pra esse detalhe nós temos um BT Londrina não sei se a gente já te falou uma vez o bacilo turigênico é uma espécie Londrina a gente não tem exatamente a caracterização da atividade entomopatogênica que ela tem e o israelense que tem sobretudo essas quatro proteínas CRI que vão dar a característica entomopatogênica desse bacilo essa figura mostra uma brincadeira que mostra como age o bacilo turigênico como ele tem várias proteínas CRI são várias toxinas ao mesmo tempo por isso você não tem nós temos um caso que a gente usa há mais de 30 anos numa mesmo lugar numa mesma lagoa bacilo turigênico pra controlar é CULIX e nunca houve o caso de resistência porque esse aqui é o verdadeiro motivo porque cada linhagem de bacilo carrega consigo várias toxinas serão várias armas se você não morrer com machado você morre na faca uma das toxinas vai agir sobre ele então se um inseto desenvolve resistência a uma a outra faz o serviço então como você tem um conjunto de armas você não vai ter não tem descrição de resistência em campo somente em laboratório quando você separa uma proteína CRI sozinha como se separasse uma aí funcionaria como uma substância química qualquer que é usada para controlar o controle de praga e como funciona então esse conjunto de proteínas elas tem uma estratégia de funcionamento bastante evoluída vamos assim dizer e que dá uma característica fundamental ao BT e que é importante no controle dos colicídios que é a especificidade de ação e por que que ela não age sobre nós então começa que o inseto precisa ingerir os esporos e os cristais você tem que comer não é de contato como um controle do químico depois esses cristais eles tem que encontrar um pH ideal e dissolver para liberar a proteína CRI essa proteína CRI ela vai ser clivada por um conjunto de enzimas que são típicas do intestino do inseto e vai formar o que a gente chama de toxina ativa e essa toxina ativa vai encontrar receptores de membrana lá nas células do intestino que são específicas e aí forma uma questão técnica oligômeros que vai criar um poro vai romper a membrana da célula então nós se a gente comer esse cristal o nosso pH é muito diferente do pH da soja ou do Hedes aegypti do mesmo jeito que a gente comer ele vai sair ele vai sequer se dissolver mas se ele se dissolver nós não temos as enzimas que clivam da maneira correta mesmo que tivessem nós não temos os receptores de membrana suficientes para ligar e formar o poro esse poro tem o extravasamento do intestino do inseto e também o esporo ele vai fazer a invasão da hemolinfa e aí você tem uma septicemia então isso aqui resume enfim você tem o cristal esse cristal é dissolvido você tem uma ação enzimática encontra receptores de membrana específico o Mário mostrou isso aqui vou passar rapidamente só que todo esse processo ele é específico por isso que às vezes eu tenho uma proteína CRI que age somente sobre aquela espécie porque só ela tem aquele receptor de membrana para poder causar o que a gente imagina então isso dá vantagens ao uso do BT então rapidamente estou acabando também então como ele tem essa especificidade toda eu posso dizer que ele é inócuo a humanos e outros que não aquele álvo então ao mesmo tempo que ele é específico eu tenho um espectro de ação inóvel não que uma proteína tenha um espectro de ação inóvel mas eu tenho conjuntos de proteínas que vão agir em diferentes espécies então isso dá uma alta especificidade de cada produto e como eu comentei é praticamente você desenvolver é praticamente impossível você desenvolver resistência porque você teria que haver uma resistência que é um fenômeno evolutivo único e aleatório você tem que desenvolver ao mesmo tempo três fenômenos de resistência isso estatisticamente é impossível e a produção ela é não poluente é um material biodegradável faz parte da natureza e nós temos já produtos que não possuem esporos já produtos mais evoluídos vamos assim dizer rapidamente o João vai falar isso aqui depois a gente formula esses BTs e vai levar a campo a gente pode produzir isso aqui esses equipamentos foi o futuro do nosso projeto a gente sempre mostra a gente consegue produzir em laboratório consegue preparar mas a gente precisa agora ter passar ao nível industrial que é o que a gente discutiu pela manhã com a parceria com o Imatline em Mato Grosso que a gente está fazendo a produção industrial desse bacilo através de um formulado que foi desenvolvido lá na UFPR em parceria com a UFPR essa parceria só teve coisa boa quando o Mário elogia essa parceria pode multiplicar por dois isso a gente depois testa em campo para ver o funcionamento para depois chegar até a produção até um produto formulado para finalizar chama atenção da importância desse de um projeto como esse é que é entre outras coisas independência tecnológica nós tivemos aí o exemplo do Covid que quando atacou mesmo não tinha frasquinho para botar lacina não tinha máscara não tinha respirador porque o avião fazia escala nos Estados Unidos com máscara eles eram bloqueados a China não vendia a Índia não vendia porque todo mundo queria, óbvio então você tem que os produtos a base de BT hoje são todos importados então a maioria você precisa ter desenvolvimento a gente consegue ter um baixo custo o lucro vai ficar aqui e nós temos desenvolvimento tecnológico que o resultado desse projeto essa parceria é o desenvolvimento tecnológico de pessoas de produtos então é o que a gente chama de uma parceria importante bom, enfim João, era isso que eu queria falar do Bacilhos eu fico à disposição também se tiver alguma questão muito obrigado professor Aurival a gente agradece excelente explicação explanação sobre o BTI e nós aqui para explicar o pessoal nós somos a segunda geração já do BTI da entomologia professor José Lopes professor Olivia e aí conseguimos dar continuidade a esse processo que agora pela palestra que teve de manhã está nesse processo de transferência de tecnologia então muito obrigado professor Aurival e a professora Gislaine acho que ela vai também entrar depois aqui para a gente poder fazer no final uma discussão e agora então ficou para que eu faça uma explanação aqui de aplicabilidade do projeto onde a gente está atuando na verdade junto aqui ao Paraná então vou colocar aqui a apresentação e aí na minha apresentação que a gente vai fazer aqui eu vou ter que infelizmente ficar sem aqui o chat mas vocês podem colocar ali as perguntas e depois ao final a gente vai eu estou de olho então eu vou agora então começar a apresentação e aí vamos lá muito obrigado começando aqui bom a gente vai falar um pouquinho aqui esse é o tema geral da palestra que a gente colocou inicialmente monitoramento e controle de educação e ações integradas em educação ambiental esse é o geralzão da temática mas nós vamos abordar basicamente o monitoramento de colicídio por meio de armadilhas para o controle biológico do vetor esse tema já traz um pouquinho alguma circunstância como o professor Mário sempre diz para eu poder ter estratégias de controle antes de qualquer coisa não é sair atirando para qualquer lugar para controlar mosquito então na verdade eu preciso simplesmente saber onde é que eu tenho esse mosquito onde é que está infestado de que maneira está infestado para que eu tome uma estratégia inteligente é eu estudar o meu inimigo na verdade saber onde é que ele está localizado de que forma para que eu tenha uma estratégia interessante então nada melhor eu só aprendi que o professor Mário que a melhor estratégia que tem é o monitoramento do mosquito policídio e aí nada melhor do monitoramento do que você ter aí as armadilhas de oviposição então isso tem lá a nota técnica de fio cruz tem centenas de trabalho mostrando a eficácia das armadilhas de oviposição como forma de monitoramento eficaz do vetor e o método barato financeiramente barato que dá para ser aplicado aí 399 municípios no Paraná dá para ser aplicado de uma forma que você otimiza a logística e ao mesmo tempo pessoal para trabalho e economicidade e assim por diante tanto é que a CESA lançou recentemente uma nota técnica para o uso das armadilhas como uma ferramenta de monitoramento além do Lira e tem muita discussão no PNCD para poder realmente cada vez mais armadilha entrar nesse processo então eu te agradeço também a CESA do Paraná que é um grande parceiro nosso aqui de Londrina também a 17ª regional no Paraná com o professor Mário porque a gente tenta levar o que se produz na universidade para eles e eles trazerem a realidade que tem em campo para nós e tem dado muito certo então os nossos sinceros agradecimentos a vocês também nessa parceria então quando a gente fala no monitoramento de policídios se eu souber onde é que está esse mosquito que quantidade de infestação eu tomo uma estratégia inteligente vamos dizer assim para fazer o controle mas qualquer controle a gente sabe que tem o controle químico você tem lá o fumaceu já neonicotinoide com piretroide a gente sabe que piretroide a professora Renata vai dizer aqui na palestra dela questão de resistência dos Aedes em relação aos piretroides tanto em Florestópolis como também Londrina que foi trabalhado aqui mas a gente preconiza aqui o controle biológico que como o professor Lourival colocou na Europa hoje ele é o mais preconizado o pessoal está produzindo lá BT sem esporo para não ter assim questões de questionamento inclusive se a bactéria replica ou replica no ambiente a gente sabe que não acontece isso não tem evidências científicas mas na verdade o BT não seleciona resistentes e por esse fato eu acredito particularmente que é o futuro do controle biológico de forma eficaz e que não agride a fauna associada não seleciona resistentes então preconiza essa temática bom para isso a gente tem aqui então as duas subfamílias de colicídeo anofelino e colicídeo os anofelinos a gente sabe que tem um problema muito importante na Amazônia 90 e poucos por cento dos casos de malária estão lá na Amazônia com o darlinge esse mosquito chamado prego que ele fica nessa posição de repouso e você tem o Cartesia Cruz aqui por exemplo na Mata Atlântica que também pode veicular malária ligada a bromélias mas são casos mais restritos e o pior a situação que nós temos é a questão dos Aedes Aedes aegypti Aedes albopictus que o Aedes aegypti está presente domiciliado um mosquito antropofílico que está junto de nós com os nossos hábitos conviveu com a gente tem um processo todo co-evolutivo conosco e ao mesmo tempo ele é muito íntimo nosso e o albopictus que está naquela interface onde eu tenho a mata o fundo de vale e ao mesmo tempo as populações vivendo naqueles locais e ao mesmo tempo eu tenho também mosquitos predadores como esse aqui o Toxorriquete um mosquito elefante que o pessoal chama e que a larva dele come outras larvas de Aedes inclusive principalmente aedes albopictus quando a gente trabalhou lá no IMPA você tinha muita predação de Toxorriquete semonroidal com aedes albopictus que ficava ali nas próximas matas junto ao ambiente urbano só que é uma situação que é difícil de você empregar para o controle estratégico urbano para o Aedes aegypti porque o Toxorriquete ele precisa de umas condições assim mais silvestres para poder se reproduzir e ser eficaz nesse processo de controle bom mas se falando em mosquitos vetores e patógenos nós temos que considerar todos eles aqui não podemos esquecer os anufelinos da Amazônia porque ali os casos de malária são bastante importantes é endêmico e também não pode ser esquecido quando a gente fala em estratégia de controle então eu vou seguir aqui para colocar um pouquinho lá adiante os aspectos que a gente vai abordar bom aqui a larva de um culicine é a estratégia desse mosquito ele fica aqui com a cabeça para baixo e aqui ele tem um sifão para troca gasosa e esse sifão para troca gasosa tem uma série hidrófoba aqui que repele água nós temos 80% a mais de oxigênio no ambiente aéreo isso penetra por difusão pelas traqueias que existem ali no inseto e ao mesmo tempo ele tem as escovas ali e vai se alimentando no ambiente que tem ali material dissolvido na água tem material depositado no substrato então a pergunta que se faz é quem convive junto com essa larva de mosquito num ambiente pequeno reduzido praticamente ninguém então já tem aí um ganho que esse mosquito tem em relação ao ambiente que ele não vai ter predadores e aí nós otimizamos esse processo porque nós colocamos ali criadores artificiais criadores do nosso processo do dia a dia que facilita para o mosquito que está lá numa sombra está bem protegido tem matéria orgânica e aí esse mosquito então acaba proliferando de uma forma bastante importante então aqui tem um toxo hemorroidalis ele é um mosquito que não pica ninguém tá e ele tem uma manchinha vermelha aqui as cerdas vermelhas ao final do abdômen e ele é um excelente predador nesse tipo de ambiente que está ao fundo aqui o ambiente amazônico principalmente para o agropeitos que tem muita abundância nesses locais e aqui os ovos os ovos do Aedes bastante resistentes eu vou mostrar para vocês aqui a parceria que a gente tem com o pessoal da física nuclear da UEL uma microtomografia dos ovos são bem interessantes isso que a gente descobre porque que dura tanto tempo de secar desse ovo no ambiente aqui a jangadinha de culix que é aquele mosquito que vem perturbar o nosso sono à noite e aqui os ovos de anofelino que tem esses flutuadores e depende muito da água para poder ali se tirar da água rapidamente ele desceca e tem problema mas é um problema muito sério no ambiente amazônico bom eu estou dizendo isso por quê porque na verdade a gente vai falar um pouquinho de controle biológico também e quando a gente fala em controle biológico não adianta a gente querer importar um produto lá do exterior e aplicar aqui no Brasil a gente tem que conhecer as espécies brasileiras de mosquito os hábitos a biologia o habitat para que a gente possa realmente usar o produto correto não adianta eu trazer um produto biológico que é formulado no sabuto de milho e jogar em bueiros sendo que ele vai entumecer vai entupir bueiros vai ter problema já aconteceu isso aqui no Brasil e aí o pessoal vai dizer o produto não funciona biológico porque entupiu só que aquilo é usado em pântanos na Flórida não é para usar em bueiros então essa é a situação então é importante que a gente conheça os hábitos dos mosquitos então você pega o anufelino aqui ele fica na superfície da água então ele não vai lá muitas vezes o grande par do tempo dele vai ficar na superfície da água então eu preciso de um produto que fique muito mais tempo na superfície da água para que essa larva possa simplesmente adquirir esse produto e fazer uma sepsi interna com BTI por exemplo então diferente de um colicine que ele tem uma certa mobilidade vertical eu posso usar um comprimido efervescente que vem de baixo para cima liberando substâncias e assim por diante e aí quando eu penso no controle eu tenho que controlar até a fase aqui de quarto insta inicial que chegou aqui em fase de pupa não se alimenta mais aí eu já perdi vamos dizer assim uma etapa uma etapa desse aspecto de controle porque essa pupa ela vai emergir ali um adulto esse adulto inclusive já pode nascer em situações endêmicas contaminadas com o vírus e aí já vamos ter os problemas por isso aquela situação que o professor Mário sempre fala importante o monitoramento quanto que eu tenho de larva nesse local mas não são larvas inicialmente são ovos quanto que eu tenho densidade de ovos se eu tenho densidade de ovos o que eu posso fazer é isso que a gente vai mostrar um pouco aqui nessa oficina do que a gente tem adotado bom não vou ficar falando aqui da questão do Eds egípcio da questão taxonômica aqui o clipe com cerdas a liga as pernas aqui de coloração preta e escura diferença do albopicos isso já está sendo bem abordado portanto esse mosquito que ele tem um contraste com o ambiente tem uma agilidade muito grande então quando eu quero dar a chinelada que o professor o Orval colocou ali no Eds muitas vezes eu erro essa chinelada porque o mosquito passa na minha frente e aí a hora que eu estou enxergando eu falo agora eu vou te dar uma chinelada a hora que você vê você já não enxerga mais porque ele passou no local que tem no fundo um preto você já perdeu ele de vista daqui a pouco ele vai aparecer lá um metro adiante então é difícil matar esse mosquito ter uma agilidade muito grande diferente do Kulix que ele é par de assento e tem uma mobilidade praticamente lenta e ele vem à noite nos perturbar porque a mobilidade dele é muito pequena vem muitas vezes no rosto coisa que o Eds já não vem no rosto ele vem nas partes mais baixas ali você pode cobrir o corpo inteiro está embaixo da mesa com o pé descoberto ele vai ali a hora que você percebeu ele já fez ali todo aquele processo de hematofagia então o mosquito que teoricamente é um pouco recente se você pegar aqui 172 milhões de anos a gente tinha ali os ancestrais de um Eds Egipte do Quinquifaciatus e aí a história conta pra gente aqui que cerca de 4 mil anos de domesticação do Eds Egipte e aí mais recente aqui a gente já teve aqui em 370 anos atrás praticamente um caso de febre amarela em Yucatán aqui e em 160 anos atrás aqui o Eds Egipte já estava lá com a Ásia então ele está sempre aqui nas zonas isotermais de 20 graus e essa é uma situação que a gente vai ter que discutir estou colocando isso aqui porque na verdade quando a gente fala que o Eds está nas zonas isotermais de 20 graus nós temos hoje a maior expansão do Eds no mundo todo então tem pesquisas aqui que diz o quanto que ele está avançando para os locais que eram mais temperados tem cidades que nunca viu falar do Eds e hoje vive epidemias com Eds então esse é um problema e aí você tem todo esse fluxo humano acredita-se então na verdade o Eds foi introduzido aqui no período colonial aí em 86 entrou o Albopictus depois tiveram aqui os primeiros relatos de Dengue no século já 19 Curitiba Niterói em 55 acredito que ele foi erradicado é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado e falar eu vou erradicar o Eds erradicar o Eds principalmente o Egipte é uma situação muito complicada o mosquito tem aí uma plasticidade genética tem umas situações que a gente que é pesquisador que trabalha um pouco nessa área eu particularmente muitas vezes eu falo eu não acredito que ele está se proliferando naquele local aqui em areia úmida de pratinho a pessoa fala bota areia no pratinho do vaso e aí a areia fica úmida você olha assim não tem película de água está úmida a areia ou já conseguiu desenvolvimento ali completo do ciclo do mosquito então são coisas inacreditáveis a gente que trabalha não acredita no poder que o inseto tem de ocupar esses ambientes e ainda se desenvolver e manter essa situação então várias situações no Brasil e hoje o fato a realidade que nós temos no Brasil ele está espalhado no Brasil todo se pegar os estados do sul há décadas atrás não tinha um problema com o Eds hoje tem Manaus por exemplo que estava bem isolado também não tinha problemas assim há décadas atrás mas quando chegou em Manaus ele encontrou o útil ao agradável temperatura boa o tempo todo você tem ali água com bastante vegetação ocupação urbana que também é um pouco mais complexa e aí rapidamente se espalhou chegou no momento que as pessoas tinham os quatro solotipos circulando ao mesmo tempo então uma situação inédita assim muito complexa porque você tem ali o útil ao agradável para o inseto como um todo então esse aspecto é muito importante a gente tem que levar em consideração aqui estão as áreas de zonas quentes onde a gente poderia dizer criadores de Eds no mundo todo isso é muito importante tem muita modelagem matemática em cima disso hoje isso aqui tem aumentado e eu deixo isso aqui que talvez pode finalizar isso de 2 a 6 km por ano até 2050 é uma previsão aí que o Eds vai estar avançando para as áreas mais frias tanto os mosquitos serantrópicos a gente chama o Eds egípcio o Eds apólicos são os mosquitos que são os principais vetores aí de patógenos ao homem então a gente pode dizer que a distribuição do Eds é uma distribuição pan-global com essas áreas verdes todas aqui esse cenário que nós temos então quando há décadas atrás a Europa não tinha problema com o Eds hoje eles têm então sabendo enfrentar de uma forma bem importante eles têm aquilo que o professor Mario colocou um excelente plano de monitoramento usando todas as ferramentas que existem de informática para poder otimizar todo esse processo então esse é um problema real e a gente vai ter isso daqui para frente de forma otimizada para o mosquito no INPA tem o laboratório de simulação climática que simula lá as condições do IPCC esse trabalho talvez eu vá representar ele aqui ele está aqui acho que representado e aqui a gente tem as condições de temperatura de zero grau 5, 25 temperatura ambiente e as condições de CO2 e umidade conclusão para não ficar entrando em tabelas aqui esse mosquito você pega uma população de Manaus coloca nessas salas de climatizadas que simulam as condições do IPCC 50, 100 anos à frente com CO2 e umidade quando você tem ali praticamente a primeira segunda terceira geração essas populações já divergem de uma série de coisas reduz o ciclo de vida em quase um dia e pouco então conclusão com o aquecimento global com as mudanças climáticas essas condições climáticas extremas que nós temos nós vamos favorecer muito esse mosquito e isso é um outro desafio para nós para poder fazer tanto monitoramento como controle e as novas armoviroses bom essa é uma microtomografia de um ovo de Hades em Egipte com albupicos feita em parceria com os colegas aqui da física nuclear com o professor Eduardo Inocente e mostra para a gente bem interessante essa parte aqui do exocórico onde a gente tem tanto no Egipte como albupicos mostra um pouco dessa diferença em 150 vezes você consegue distinguir aqui um do outro e é bem interessante que isso é bem inédito hoje você trabalhar nesse aspecto ovo tem menos de um milímetro e aí uma coisa bem interessante também é esse centro de gravidade aqui com a micrópila existe uma especulação principalmente da nossa parte sendo de gravidade que quando o ovo é levado pelo vento e assim vai no ambiente ele sempre vai estar com a micrópila para baixo direcionada porque é por ali que vai fazer a explosão e sair a larva então é uma situação que precisa de mais estudo pesquisa base precisa de mais coisa para envolver isso só que um comparativo de ovos de Hades num contraste de papel filtro com um detalhe um pouco maior aqui desse ovo então esse ovo é a grande estratégia também do mosquito porque ele fica quase um ano no ambiente sem a gente particularmente conseguir enxergar você pega isso aqui numa madeirinha molhada você não enxerga esse ovo então muitas vezes você vai numa feira de ciências e leva isso aqui no papel filtro fala para o pessoal você já viu ovo de Hades? aí a pessoa acha que não é difícil ver então a gente mostra no papel filtro e fala olha porque tem um contraste no ambiente raramente você vai ver aliás as larvinhas de primeiro também você não vê esse aqui é um trabalho também que a gente participou que mostra que a temperatura é bem importante o número de ovos com a questão da temperatura olha aqui 12 graus isso aqui foi feito apucarana 12 graus para 26 graus olha a diferença da quantidade de ovos em armadilhas ou de trampas tudo aqui no nosso trabalho vai estar baseado em armadilhas ou de trampas para mostrar a importância dessa ferramenta então por que esse Hades hoje é um problema? então nós temos muitas crenças mitos aí também olha esse aqui é o dragonfly o pessoal chama de jacinta libélula zigue-zague helicóptero então tem pessoas que acreditam que isso aqui é o grande controlador do Hades na verdade ele come o Hades mas ele não tem preferência para comer o Hades se ele achar um visouro maior ele vai ter preferência para aquele visouro muito mais proteína para ele e outra situação esses dragonfly que a gente chama eles muitas vezes precisam de água corrente com muito oxigênio então o ambiente que vive o dragonfly não é o ambiente que vai viver o Hades egípcio então eles não vão se encontrar por isso que é importante a gente ter uma biologia bem concretizada biologia do dragonfly é essa ele precisa de água limpa para as nights precisa de muito oxigênio o Hades uma tampinha de garrafa serve para ele na sombra para algumas larvas ali para alguns ovos se tiver aqui embaixo desse arbusto né ou dessa gramínea choveu trouxe nutriente verão chove toda semana ali em 10 dias você tem ciclo fechado do mosquito aí a pergunta que se faz é quem vai predar o Hades aqui na tampinha de garrafa aí os alunos dizem o sapo vai comer ele aí você fala o sapo não vive nesse tipo de ambiente o sapo precisa de um ambiente com oxigênio os girinos então a biologia é muito importante porque as pessoas vão plantar crotalária a crotalária vai atrair a libélula aí a libélula vai comer o mosquito e enfim não há evidências científicas para isso porque é ter respeito a biologia o Hades vive em um ambiente urbano um ambiente totalmente domiciliado e dragonfly não vai estar voando aí o meio dia no meio dos prédios no ambiente essa é a realidade então é bem importante que a gente tenha os fundamentos técnicos científicos para poder trabalhar na questão do monitoramento e do controle também porque isso acaba atrapalhando muitas vezes a pessoa fala eu pratei ali cortalária eu fiz tal procedimento que eu vi no YouTube e agora eu estou livre do Hades ou citronela plantei citronela ali no meu sítio todo em volta tem um cheirinho gostoso e estou livre aqui do Hades na verdade não é bem assim e acaba atrapalhando as estratégias importantes porque a pessoa se sente protegida de uma forma que não está protegida essa é a realidade bom aqui um pouquinho das larvas do Hades já aí para o terceiro quarto Insta mostrando essa estratégia delas né de que ela tem esse sifão para troca e aqui mostrando um pouquinho da anatomia também as escovas pode ver que no ambiente sempre vai ter que ter aqui uma matéria orgânica e assim elas vão se desenvolvendo então é importante fazer o controle até essa fase que passou daqui ela não vai mais se alimentar direito e chegou em culpa aí eu já perdi uma etapa desse controle importante bom esse gráfico aqui eu gosto sempre de trazer apesar de que ele está desatualizado para mostrar aqui que passam passam-se décadas e a coisa está cada vez mais complicada com a questão do Hades então aqui 2018 para 2019 olha que negócio maluco isso aqui incremento de 339% com 451 mil casos prováveis de dengue hoje se a gente for ver os casos prováveis de dengue aqui no Brasil 1 milhão 522 aí você fala poxa não tiramos nenhuma experiência em 2018 2019 né e os casos prováveis aqui no sul 379 mil quando você pega e faz uma análise junto ao Sinan e verificou os dados sempre flutua assim perto de 1 milhão 800 600 né então aqui ainda impressiona a gente mas ele está praticamente meio que fichinha e não é só dengue aí a gente tem outras situações que devem ser monitoradas então você tem aqui depois que recentemente a gente tem então chikungunya tem zika vírus com todo o processo de microcefalia complicado com guilain-barret né uma síndrome imune guilain-barret a febre amarela urbana que precisa também de uma atenção com vacinação mas para isso tem coisas muito importantes avançadas isso tem hoje aplicativo né para parques para você detectar ali indicar macacos morimbundos que são sentinelas você tem essa relação de edis pulx e maiara o vírus maiara que é importante também ser investigado o hemagoga o genotinomus é o vetor silvestre da febre amarela urbana né isso a gente tem em fundos de vale sempre a presença deles o sabetes ele fica mais na copa da árvore já é mais restrito e aí maiara né você tem área silvestre da Amazônia já foi detectada aqui em Niterói então o que que mostra isso para a gente é um outro aspecto bem importante que eu não devo só monitorar o vetor em si mas eu tenho que monitorar o vetor e ao mesmo tempo os vírus que eles carregam o professor Mário desenvolve um trabalho muito importante que ele já tem aí publicado esse trabalho que é aspirar mosquito nos ambientes de interface ambiente urbano com ambiente também perurbano e aí através do sangue daqueles mosquitos ele vai atrair os hospedeiros e ver se tem vírus também uma coisa fantástica eu acho que nós temos tecnologias e a baixo custo talvez a molecular custe um pouco mas ela vale muito muito a pena em relação aos benefícios que ela traz porque eu faço uma investigação desse vírus para poder entrar já com estratégias de mitigação daquele processo que está acontecendo aí eu tenho aqui Londrina vamos falar do nosso local de estudo não vou falar disso aqui a professora Renata que vai dizer disso que é a análise das populações de mosquito será que mosquito que vive no CCB da universidade é diferente do mosquito lá do CESA do outro lado da universidade construtora genética será que a resistência deles a piretroide existe será que tem diferença em pouco espaço a professora Renata vai dizer isso eu não vou falar vai ficar aí então para você esse mistério para a professora Renata dizer que ela sabe dizer isso então população de Londrina atualizada hoje quase 555 mil habitantes uma cidade que é a segunda maior do Paraná quarta do sul e aí a gente tem para trabalhar todo esse contexto essa dimensidão da cidade uma ferramenta que pode ser muito importante aliado que é armadilha então armadilha baixo custo e também não podemos esquecer das áreas Londrina pelo menos e a grande maioria das cidades Londrina tem muita área verde ainda tem os fundos de vale conservados quando você pega os efeitos climáticos extremos Londrina raramente inunda porque você tem os fundos de vale mais preservados e ali também você tem uma zona de transição e essa zona de transição é importante você conhecer ali os mosquitos que estão ali que eles estão em parques eles estão ali em locais de visitação e aí esse é o trabalho do Luiz que já fez há tempo agora que a gente submeteu para a publicação ele mostra que os mosquitos periurbanos que isso também deve ser monitorado no contexto da entomologia médica esse trabalho foi feito em três regiões aqui eu mostro para vocês aqui a Mata Daya que é perto aqui da universidade o Jardim Botânico a Mata dos Godóis e aí mostrou para a gente aqui o grau de sinantropia que é um grau de Norto Eva que a gente diz que é aquele mosquito que ele é mais urbano mais silvestre e também aquele que tem o potencial de carregar vírus que pode entrar novo no processo do ambiente urbano então é um trabalho meio interessante ele mostra para a gente se eu pegar Aedes aegypti aqui nesse local ele foi muito pouco coletado mas olha aqui ele é mais 71.5 ele é altamente vamos dizer assim redundante ele é sinantrópico ao extremo aí vamos pegar aqui um outro que é negativo um hemagógus um mosquito mais silvestre o Toxorinquetes mais silvestre então esse tipo de trabalho de verificação monitoramento é muito importante bom então nosso foco são as armadilhas armadilha é uma ferramenta de baixo custo nós temos aqui três modelinhos de armadilha essa armadilha utilizamos na UEL que tem concreto são 61 delas instaladas aqui na universidade todo mês a gente lança um mapa de infestação é divulgado tem QR Code no campus e aí as pessoas sabem onde é que está vermelho quando está vermelho aqui é porque está situação brava então o índice de infestação aqui acima de 35 então eu preciso pegar aqui no raio de 200 metros e fazer um checklist quem que faz esse checklist população servidor contribuição porque trabalhar com o EDS para monitorar e controlar é um negócio complexo não é o prefeito que vai resolver tem que ser uma situação integrada não é o pesquisador que vai lá resolver com a fórmula mágica não existe fórmula mágica para resolver isso então são três tipos de armadilha e essa é mais simples e uma armadilha inclusive ela captura o adulto então a armadilha que tem uma taxa de 55% de captura o adulto foi testado aqui em Manaus então é um potencial muito grande porque ela faz um certo controle e aí a gente trabalha com dois índices que são padrão para a armadilha a presença desse vetor que normalmente é quase 100% e o IDO que é o total mensal de ovos pelo número de armadilhas positivas que gera esse índice para a gente e a gente diz aqui se é satisfatório alerta ou em risco bom vou mostrar um pouquinho a experiência aqui de uma nova cidade que a gente começou agora a trabalhar que é a cidade de Sertanópolis olha lá Sertanópolis toda mapeada com as armadilhas então população de 15.930 habitantes né e Sertanópolis acho que vai fazer um mês agora que a gente colocou as armadilhas a gente aqui agradece a prefeitura de Sertanópolis todo o pessoal lá da vigilância então foram colocadas armadilhas na cidade toda esse tipo de armadilha com aquela de plástico e aí a gente vai fazer agora todo o monitoramento da cidade de forma bem específica com as armadilhas e também vamos fazer ali aspiração de mosquitos adultos para fazer a pesquisa de vírus ou seja nós vamos então trabalhar de uma forma assim a adiantar o aspecto para dizer olha tal bairro tem uma situação vermelha e o que é legal disso tudo que a gente vai utilizar a QR Code Cartaz e aí vai então publicar vai ficar público isso para a população a pessoa vai dizer olha eu moro no bairro e ele está infestado só que isso a vigilância ela já vai saber na entomológica e vai tomar as providências fazendo o checklist fazendo as estratégias que precisa encontramos os criadores que não der para remover vamos utilizar o BTI e assim por diante não vou ficar entrando em detalhes isso aqui é um outro trabalho também que compara aqui o índice do Lira Londrina apresentou o Lira hoje 2,60 alguma coisa está numa situação que precisa começar a tomar uma atenção mas aqui mostra o Lira comparado com as armadilhas então a gente pode ver que as armadilhas são bem sensíveis para detectar a presença do vetor ninguém aqui critica o Lira de forma alguma o Lira ele é o que tem de ferramenta é eficaz tem muita coisa mudando o PNCD e a armadilha ela vem para complementar eu acho que o pessoal já entendeu isso muito bem tanto é que estão implantando as armadilhas como uma ferramenta de otimização desse processo de monitoramento e ela serve para várias coisas para o que a gente vai mostrar aqui também então as armadilhas aqui testadas o professor Mário falou desse trabalho publicado é uma delicaptura adulto está aqui esse trabalho mostrando a eficácia dela comparando vários tipos de armadilha ela coleta em torno de 55% de adultos e tem a mesma eficácia para coletar aí os ovos para gerar os índices também aqui estão mostrando a eficácia da armadilha armadilha para adultos e armadilha padrão comparando uma a outra foi feito um teste tanto em Londrina como em Manaus para validar esse tipo de armadilha aqui um trabalho do professor Mário que também utilizou a armadilha que também está publicado esse trabalho lá em Paranaguá uma área portuária uma área complexa professor Mário porque ali a possibilidade de entrada de novos vírus ela é bastante relevante assim como vetores também e o trabalho que o professor Mário fez ali com 331 ovitrampas na cidade quatro dias ficavam no campo uma população bem maior da cidade 145 mil habitantes e ele trabalhou com resistência ao malation isso é importante esse tipo de pesquisa porque o malation já não é mais utilizado assim como foi substituído vários químicos do fumacê devido a seleção de resistentes que não sabe como funciona sabe como funciona e aí fica complicado aqui então continuando esse trabalho do professor Mário ele tem todo o monitoramento com os mapas de calor aqui onde você tem as infestações então com o tempo dá pra você trabalhar aqui com mapas de calor e modelagem e você saber olha lá por exemplo em dezembro nós vamos ter um problema porque o bairro muitas vezes não muda a estrutura física dele se é de reciclável se é uma série de coisas e tal então é uma ferramenta muito importante pra você trabalhar como disse monitorar vírus monitorar o vetor é uma forma inteligente de você fazer depois a mitigação do controle deles esse é um trabalho da Karina né mestrando aqui nossa com também aqui a participação do professor Orival Renato todos eles a gente trabalha em equipe mostrando aqui pra nós que a armadilha de novo como ferramenta foi instalada em UBS de Londrina praticamente em todas essas UBS aqui e aí também a gente gerava os índices de infestação e ao mesmo tempo fazia aspiração de mosquitos nesses locais né e a gente conseguiu detectar vírus em uma dessas unidades o sorotipo 2 então no total aqui foram 5.077 ovos 77 ovos positivas maior quantidade foi no verão e outono né e assim por diante então os locais de UBS os locais onde a pessoa vai procurar uma assistência médica tomar vacina porque não tem uma certa imunidade um recém-nascido importante ter esse monitoramento mais preciso e a armadilha pode ser uma ferramenta bem importante pra indicar isso esse é o trabalho feito em Florestópolis a Ana trabalhou no mestrado aqui com a gente junto com o Feronato Ana aluna do professor Mário mas ficou aqui em Londrina e aí a cidade inteira mapeada foi um ano de trabalho então tendo a armadilha novamente como ferramenta é uma cidade de 11 mil habitantes 11.446 em todo o projeto foram retirados ali 23.385 ovos com as armadilhas aí foram feitos vários trabalhos professora Renata né da Rosa aqui ela vai falar da estrutura genética dos mosquitos resistência aos inseticidas pesquisa de vírus aqui também não foi detectado nenhum vírus no adulto que a gente aspirava né mas a gente sabe que teve casos ali correlacionados correlacionou Lira com casos de dengue correlacionou a aplicação de inseticida isso aqui a gente tá terminando gerou os índices de infestação e integrou aqui com a população porque um dos processos de trabalho que a gente desenvolve aqui é integrar com a população que quando gera um mapa de infestação como esse esse aqui é da Embrapa esse aqui é lá da cidade que a gente citou aqui Florestópolis então a gente gera um cartaz desse e aqui nesse QR Code a pessoa vem ler com o celular e abre um mapa desse então ele vai saber onde é que ele tá se tá vermelho se tá vermelho importante é usar um checklist pra poder fazer então né aquela vistoria no local bom nós temos um checklist também online esse checklist online pode ser baixado aqui nesse QR Code tá é por que que o checklist é importante que a pessoa fala eu cuido do meu quintal eu cuido do meu espaço eu não preciso de maiores orientações na verdade um checklist bem feito toda semana a pessoa o cidadão eu acredito que é o que ele pode fazer então ele vai lá verificar as caras com os EPIs com toda a segurança e com isso ele vai eliminar aqueles criadores que ele consegue eliminar achei um copinho por arma de mosquito eu vou eliminar com toda orientação vai descartar ali os resíduos em sacos fechados e aí aquilo que ele não consegue eliminar ele pode acionar o poder público pra poder tomar providência e vamos dizer que eu tenho lá uma cisterna muito grande não posso eliminar não tem como fazer eu posso usar o BTI eu posso usar uma bombinha de cloro o importante é eu monitorar com a armadilha saber que ali tá vermelho ou amarelo fazer o checklist que a população pode fazer então o processo é um processo integrado e o mais importante de baixo custo baixíssimo custo tá e uma ferramenta bem importante também que pode ser cara inicialmente no investimento é o uso de drone né uso de drone os mini drone aqui a gente tem um mini drone e esse mini drone nos auxilia muito nesse processo por quê? porque eu posso pegar aqui um local vermelho como esse e sobrevoar aqui em cima e ver o que que tá acontecendo porque de repente eu fui lá olhei fiz um checklist em todo o chão não tinha nada não encontrei nada mas de repente pode ser uma calha que tá entupida lá no quinto andar do prédio né embaixo de uma árvore e aí eu vou lá com o drone e realmente porque não tem escada pra subir a coisa é dificultosa sabe tudo isso né se esperar alguém pra subir no quinto andar lá com a escada vai ficar muito complicado essa logística então o drone em questões de minutos vai lá e já me tira uma foto em HD e eu consigo saber se aquilo lá tem potencial criador não vou ver a larva logicamente mas eu sei dizer se ele tem criador ou não né mas trabalhar com drone é importante você ter o registro desse drone na NAC e também retirar os seus voos ali autorização lá no Sarpas tá quando a gente filmou lá em Florestópolis por E14 a gente fez isso pra evitar qualquer tipo de problema técnico aí você tem tudo certinho regularizado e o drone é uma excelente ferramenta hoje e outra questão né o Laurival falou do drone pra aplicar bioinseticida esse é o que mais tem de moderno hoje tem drone que tem um suportezinho aqui que ele leva um comprimido de BTI aí você vai lá naquele local que você viu que tá lá uma calha entupida com água e possada com certeza você não precisa saber se viu a árvore lá no rio aquilo é o criador né na sombra da árvore o que o drone vai lá e faz ele vai lá e descarta um comprimido esse comprimido com certeza ele vai fazer o controle enquanto eu não conseguir resolver o problema na minha calha olha que ferramenta importante isso aqui é na UEL isso aqui é um telhado que eu digo pra você tem três andares aqui esse aqui é mais alto ainda então uma construção você pergunta eu não vi larva aqui mas isso aqui quando chove acumula água aqui embaixo e aqui embaixo tem laje tem sombra acumula água é um potencial criador então se eu tivesse um drone eu jogaria um binceticida aqui enquanto a pessoa não consegue repor essa telha aqui pra poder acertar isso olha esse aqui que tem aqui uma árvore e aqui tem calha com certeza então a gente chega aqui perto você vê que é um potencial criador o que eu recomendo não ter telha quebrada verificar a calha você tá com vazão boa e faça a poda aqui pelo menos aqui em cima pra poder com toda a regulamentação as obras as construções eu posso historiar muitas vezes as pessoas não deixam ele entrar em obra aí você vai lá com o drone por cima e vê tudo tem a questão de invasão de privacidade não é o caso que vem aqui porque você tem as autorizações e respeitando as distâncias e tal é o que preconiza bom então pra fechar o projeto aqui nós temos aqui essa integração essa integração é participação da população e dos agentes de controle de endemias conscientização e participação ativa na comunidade como é que eu estimulo a comunidade bota o cartaz lá com o índice de infestação aí a pessoa poxa meu bairro tá complicado na universidade aqui funciona assim a pessoa vê lá num determinado centro nossa nosso centro tá ruim tá vermelho então vamos fazer às vezes as pessoas me perguntam ô tá ruim aqui tem mosquito aí eu retorno a pergunta o que você está fazendo você fez o checklist essa semana não fez porque precisa de contribuição de todo mundo né então isso é importante quando você faz a publicação desses dados e fica público a população é legal porque a pessoa ela tem um estímulo falou oxe meu bairro tá infestado deixa eu levantar da cadeira e fazer alguma coisa se eu tenho o checklist deixa eu fazer né se eu não consigo remover o criador eu vou cobrar alguém que é competente para remover aquele criador e aí as armadilhas aspiração a gente usa aqui né para poder fazer índice de infestação análise de vírus de adulto que o professor Marley faz lá em Curitiba o Laura Eval falou aqui também no Miniaio metodologia mais apurada de monitoramento as armadilhas a gente gera índice de infestação mensal estrutura gelétrica a professora Renata vai dizer resistência a pesquisa viral também eu posso fazer para ver se tem aí transmissão vertical e aí finalmente que é assim fiz tudo isso não resolveu eu tenho lá um criador de Cullix Cullix é teoricamente mais fácil como diz o professor Mário quando eu tenho muito Cullix na cidade eu tenho um problema estrutural na cidade muitas vezes porque eu tenho lagoa de tratamento defluente céu aberto né que não tem muito controle rigoroso eu tenho ali locais de procreação de Cullix porque Cullix precisa de ambientes cheios de nutrientes e ambientes grandes e teoricamente é mais fácil controlar o Cullix né então não é armadilha minha que vai detectar o Cullix mas eu posso aspirar tem cidade como Florestópolis aqui a gente aspirava muito Cullix então eu sei que naquela região tem Cullix então eu preciso achar aquele criador e ir lá e aplicar o binceticida se eu não conseguir remover aquele criador e esse aqui é o binceticida então tá vendo que a gente chegou agora no final falando que vai fazer um controle que até então a gente fez estratégia de remover e tudo mais então essa é a primícia de economizar de saber essa situação então pra aí eu faço essa avaliação e aí como eu coloquei a gente tem que saber a biologia do mosquito eu não posso colocar um produto que afunda sendo que o anofilino fica aqui na superfície não tem sifão pra troca né então aqui importante a formulação essas são as formulações que a gente tem comparado com os comerciais então nós temos aqui uma excelente mortalidade que dura aí em torno de sete semanas e meia com 1,5 grama de produto tá no ambiente sombreado porque também não tem mosquito que vive só o pleno tá de larvas então é um produto com pó dissolvido em água tem aqui um comprimido que é efervescente uma parte dele outra parte ela demora pra poder ser liberado né porque ela mantém a persistência e também tem o líquido então essa é a ideia de produzir os três que a palestra que foi de manhã hoje com a professora Gislaine que tem a transferência de tecnologia e que também tem a parceria da Federal do Paraná com o professor Francisco de Assis aqui os testes já realizados bensais com cúlix lagoa de tratamento de fluente foram bastante eficaz né só que aqui você tem que colocar a cada 15 dias porque esse fluxo aqui ele é contínuo foi fluente então ele não fica represado e os outros testes com cúlix aqui em Sene Campo também e as perspectivas futuras pra eu já ir terminando nós temos aqui além de colocar essa informação de transferência de tecnologia tem também testes que foram feitos com simulídeo que é o borrachudo com uma pastilha efervescente porque hoje é uma situação assim você vê a pessoa regando um riacho aí você fala o cara tá maluco regando um riacho na verdade ele tá aplicando o BTI ali com o controle de vazão uma série de coisas assim que se faz o controle né então quem vê de longe fala poxa alguma coisa tá errada ali regando o riacho mas é assim que funciona então é uma logística bem complicada pra borrachudo ele fica preso ali na rocha lá embaixo ou nas folhagens então a ideia é usar um tablet né isso foi feito com o professor Luiz lá de Cascavel junto com o professor Francisco com a Gislaine com o nosso BTI e enfim consolidar esse grupo de pesquisa do Paraná que a gente agradece muito que estamos aqui temos agora a parceria com o IMPA o FMA o FPR o TFPR com o professor Alisson transferência de tecnologia e as parcerias com o INUES e tudo mais eu acho que é assim tudo se constrói com parceria e parceria também precisa de financiamento então tem aqui né o nosso grupo do CNPQ Biologia, Ecologia e Controle de Condicídio tem o grupo professor Mário tem os financiamentos das chamadas aqui que o professor Mário começou depois também agora tem o da Amazônia 10+, e a gente deixa aqui então agradece também as pós-graduações que sempre estão junto com a gente formando pessoal de qualidade com a CAPES esse canal aqui que a gente tem de entomologia médica ele tem outras palestras com percebejos hematófagos com leishmania mas tudo isso eu não posso deixar de deixar aqui para o final de agradecer essa grande equipe além dos docentes parceiros essa grande equipe eu peguei aqui a melhor foto deles que é a foto que estava no WhatsApp tá então essa galera toda aqui não vou nominar nem o nome deles mas aqui nós temos o pessoal técnico que não é exclusivo do laboratório mas que gosta de nos apoiar vai, coleta a gente sabe a dificuldade que tem de campo as logísticas você sai e passa o dia inteiro coletando mas é gratificante quando você vai numa cidade como Polecatu e Sertanópolis você é muito bem recebido eu agradeço esses novos dois projetos que nós estamos porque a primeira situação para dar certo é a prefeitura querer fazer querer mudar querer ser diferente otimizar o processo e abraçar a causa essa é a primeira coisa para dar certo e é assim que funciona a ciência com boa vontade também de aplicabilidade e a gente agradece a César que trabalha junto com a gente não estamos na contramão então tudo isso é muito importante e para formar essa galera aí também então nossos sinceros agradecimentos muito obrigado eu vou encerrando aqui então a palestra e passar já para a professora Renata quem quiser fazer pergunta pode colocar aqui no chat também é só ficar à vontade professora Renata agora é com você e aí pode ficar à vontade vou já colocar aqui a tua palestra também aí muito obrigado obrigada a você João todo mundo me escuta vocês me escutam? sim está tudo certinho obrigado então primeiro eu quero agradecer ao João pelo convite de participar dessa mesa redonda e para mim é uma alegria muito grande rever pessoas tão queridas parceiros de trabalho tão importantes aqui no nosso laboratório eu vou complementar algumas coisas que os participantes da mesa puseram em questão e resultados que a gente tem no nosso laboratório com três trabalhos que foram desenvolvidos que se encaixam dentro dessa temática que é o controle métodos eficientes de controle de Aedes aegypti então vou falar para vocês um pouquinho desses trabalhos que foram desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa deixa eu aqui pegar um acentadorzinho então como o João falou e o professor Mário e o professor Laurival também Londrina ela é a quarta cidade mais populosa do Brasil hoje após o último censo a gente viu que ela tem cerca de 588 mil habitantes então é uma cidade que para quem não é daqui que está assistindo eu recomendo que venha conhecer porque é uma cidade linda maravilhosa que eu sou apaixonada embora eu não seja londrinense eu virei londrinense de coração e o clima é um clima subtropical com chuvas em todas as estações então nós temos uma cidade que ela tem uma temperatura agradável para o desenvolvimento do mosquito então ela é uma cidade quente na maioria do ano a gente tem pouco frio aqui em Londrina em vista de outros lugares e aí isso se torna uma cidade perfeita para o desenvolvimento do ciclo de vida do Aedes e esse é um grande problema para a nossa cidade então como ela está nessa área aqui onde além do Aedes ela é favorável para o desenvolvimento do albopictus e de outros colicídios a gente tem um sério problema para controlar esses mosquitos como já vem sendo falado nas palestras anteriores e aqui eu trouxe para vocês algumas das últimas notícias de Londrina então é de 2023 onde a gente tem saúde registra mais de 149 casos de dengue e Londrina é a regional com mais confirmações olha novo boletim da dengue aponta 29 mil casos em Londrina neste ano e aqui ó mais de 100 pessoas morreram por dengue no Paraná em um ano e Londrina foi a cidade com mais mortes então a gente está num estado que é o estado que mais tem casos de dengue no sul do Brasil e Londrina nós estamos na cidade com os principais casos de dengue nessa regional e aí a gente vê aqui os casos de epidemia de dengue onde a gente tem um vermelhinho e Londrina sempre está aqui no caso das epidemias não só Londrina mas regiões do entorno cidades do entorno também então Sertanópolis Florestópolis essas cidades tamarana cidades pequenas mas que tem esse clima favorável para o desenvolvimento do mosquito e aí acontece que a população no geral tem um acesso muito fácil a inseticidas principalmente os inseticidas da classe piretrote os demais inseticidas alguns são difíceis de adquirir porque muitos deles precisam de receita agronômica para serem comprados mas os piretróides eles são aqueles inseticidas que são facilmente adquiridos pela população no supermercado eles foram introduzidos no Brasil desde os anos 2000 como alternativa ao uso do malation que a gente vai falar mais para frente e atualmente então a população utiliza então qualquer coisa você vai lá pega o veneninho e passa o mosquito cai e aí você acha que matou ele ou você coloca o veneninho na tomada e você acha que está espantando o mosquito mas na verdade só você que está cheirando a inseticida então é importante a gente divulgar esse tipo de processo que acontece biológico para que a população tenha conhecimento de que esses inseticidas na verdade eles são mais tóxicos do que atuarem como controle do mosquito tá esses inseticidas falando especificamente dos peretróides eles agem numa proteína da membrana lá na célula do mosquito lá no neurônio do mosquito e essa proteína de membrana ela é chamada de canal de sódio voltagem independente aqui a gente tem um exemplo do tamanho dessa proteína ela é uma proteína grande né com vários vários domínios proteicos tá e o que que esses canais de sódio fazem então lá no mosquito durante tem na polarização para a transmissão do impulso nervoso essas proteínas canais de sódio elas abrem permitem que o sódio entre no impulso né aqui a gente tem um exemplo de um neurônio tá e os canais de sódio aqui em amarelinho então quando a gente tem um impulso nervoso esses canais de sódio eles abrem para que haja a propagação desse impulso nervoso tá o que que esse piretroide faz então esse inseticida ele vai se ligar nesses canais de sódio vão manter eles abertos isso faz com que o neurônio fique hiperpolarizado ou seja ele fica excitado né esse neurônio o impulso nervoso fica passando por ele o tempo todo isso leva o inseto à morte a gente pode até ver que quando você usa um inseticida spray o inseto começa a ter um como se fosse um ataque epilético tá então ele treme né por quê porque realmente está acontecendo isso ele está tendo uma hiper excitação como se fosse uma epilepsia e ele morre por causa disso tá o que acontece é que o Edis né ele desenvolveu desenvolveu não é mutações ao longo do tempo né que surgiram nessas proteínas de canais de sódio voltagem independente essas mutações até hoje a gente tem na literatura 11 mutações e essas mutações elas acontecem em diferentes regiões aqui ó os pontinhos pretos né essas mutações vão acontecer nessa proteína e elas são chamadas de mutações KDR o que que acontece quando o inseto tem essa mutação KDR o inseticida ele se não se liga ou se liga fracamente no canal de sódio voltagem dependente então quando você usa o inseticida ele vai ele pode até causar uma hiperpolarização nesse inseto mas esse inseto ele tem mecanismos que conseguem remover de forma mais fácil esse inseticida desse canal tá ou ele se liga fracamente ou ele não se liga então quando você usa o inseticida você acha que você matou o mosquito mas na verdade isso vai fazer com que o mosquito caia como se ele fosse desmaiar e aí em seguida ele consegue remover e ele sai voando né bonitinho perfeito e sai picando todo mundo e você acha que você matou o inseto quando na verdade você não fez isso tá ele simplesmente te enganou ali e vai continuar picando e vai continuar transmitindo a dele tá é no Brasil algumas mutações já foram observadas dessas mutações né em várias várias regiões e existem duas mutações importantes né que a gente analisa aqui no nosso laboratório tá e essas mutações são substituições de aminoácidos nessa cadeia desse 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 canal de sódio e só a mutação a mudança de um aminoácido já é suficiente né pra que esse esse inseto se torne resistente tá o problema é quando a gente tem o uso descontrolado desses piretroides se você tem uma população de insetos onde surge um mutante aconteceu uma mutação nesse canal quando você utilizar o inseticida o que que vai acontecer os insetos que são suscetíveis vão morrer mas o mutante vai sobreviver e aí na próxima geração vão ter mais ele vai se reproduzir e vai ter mais indivíduos mutantes né ele vai passar esse gene mutado pra prole se você continuar utilizando esse piretroide sem uso controlado então olha lá sem recomendação o que que vai acontecer numa próxima aplicação você vai matar de novo os suscetíveis sobrando só os resistentes e aí você vai diminuindo os suscetíveis de forma que o uso desse inseticida esse inseticida não vai funcionar mais pro controle tá então por isso que esse uso descontrolado ele vai selecionar né ele não vai gerar mutação ele vai selecionar indivíduos que tem essa mutação os indivíduos que são resistentes tá e aí nós fizemos três dois grandes estudos com esse tipo de inseticida e um outro estudo que eu vou mostrar pra vocês com outro inseticida um desses foi uma tese de mestrado né da hoje ela já é pós-doc a Tainá onde a gente avaliou essa distribuição dessas mutações na cidade de Londrina então nós fizemos coletas em diferentes pontos do município de Londrina tudo em parceria com a Federal do Paraná com a CESA e aí nós selecionamos as principais regiões onde a gente tinha mais casos né fizemos uma coleta no município inteiro e avaliamos então olha aqui um mapa né aqui do Google Maps de como nós dividimos né e os pontos azuis representam os pontos de coleta e esse material foi trazido pro laboratório foi Oi Renata acho que deu uma congeladinha se você quiser retomar tá tudo bem aí agora tá tá bom obrigado Oi é isso eu vi eu fiquei com a tela preta aqui tá então antes de fazer essa análise dos mutantes nós fizemos uma análise do DNA mitocondrial pra ver como que eram esses insetos como que eles se comportavam e aí durante o nosso estudo os nossos resultados mostraram que esses insetos eles formam populações bem isoladas então eles não conseguem voar mais de 200 metros então eles se reproduzem entre eles ali nos bairros tá então o que tá acontecendo em uma população em uma região da cidade não é o mesmo evento que tá acontecendo na outra então esses genes eles não se distribuem da mesma forma eles vão se distribuir e vão formar populações isoladas que não vão se cruzar a não ser que você pegue um inseto por exemplo vá dentro de um carro e ele chega até outro bairro aí sim ele pode cruzar com o inseto da região sul pra região norte mas proximamente eles não vão se cruzar eles formam essas populações mais isoladas e aí então a gente foi avaliar a distribuição desses genes de resistência e a quantidade de insetos com alelos resistentes é altíssima então aqui nesse caso nós temos uma mutação aqui ó tá aqui o selvagem aqui o resistente aqui o selvagem aqui o resistente e quando a gente avalia ó existem regiões da cidade onde você tem mais alelos selvagens mas tem outras regiões da cidade aqui ó onde a gente tem uma frequência maior de alelos resistentes isso é um problema porque nessa região da cidade aqui o uso de do controle por piretroides não é recomendado aqui ele ainda vai trazer algum resultado de controle mas aqui ele não vai trazer resultado os insetos vão continuar vivos então por isso que é importante esse monitoramento genético nós fizemos também no campus da UEL e nós também verificamos que aqui no campus a frequência de alelos mutantes é muito alta então esse trabalho foi um trabalho muito bonito realizado pela Tainá muito importante né mais vários autores juntos né mas era o mestrado dela e aí posteriormente depois que a gente publicou esse trabalho e a gente viu que a repercussão dele foi muito grande nós resolvemos então entramos junto né nesse grande projeto do professor Mário coordena e utilizamos a cidade de Florestópolis como um modelo né uma cidade pequena para a gente ver o que que acontece numa cidade onde a gente tem um controle maior né não que a gente tem um controle total mas diferente de Londrina que é muito grande né então vamos testar primeiro numa cidade pequena e ver o que acontece isso foi tema da dissertação de mestrado do Leandro Feronato que desenvolveu aqui no nosso laboratório também orientado pelo professor João Zeck tá e o que que foi possível ver então nós pegamos Florestópolis tá que faz parte da 17ª Regional de Saúde aqui ó Florestópolis tá pertinho de Londrina aqui a ideia de Florestópolis foi uma discussão com a 17ª Regional de Saúde eles eles nos nos sugeriram trabalhar lá porque eram era uma cidade que sempre tem casos de dengue e que ultimamente tinha tido mortes por causa de dengue então nós temos uma cidade que tem uma significância epidemiológica regional tem vítimas fatais tem um clima subtropical úmido tem uma cidade que não tem um nível um índice de saneamento tão adequado né então nós resolvemos tê-la como local de estudo então a sede é concêntrica ela não tem bairros isolados não tem mata no meio da cidade então isso faz com que seja uma região ótima de estudo então nós pegamos Florestópolis dividimos em quatro regiões tá região A B A B aqui ficou fora tá A B C e D tá colocamos as armadilhas as armadilhas foram georreferenciadas tá e aí esses animais foram coletados então o Feronato e a Ana participaram ativamente desse trabalho né coletaram essas palhetas trouxeram para o laboratório é eclodiram os ovos e depois esses ovos eles foram levados para extração de DNA quantificação e análise desses 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 genes de mutantes tá de resistência a piretróide e aí quando a gente joga isso no mapa de Florestópolis o que a gente consegue ver a gente consegue ver aqui por exemplo aqui é um alelo aqui a gente tem dois alelos para o mesmo gene e aqui dois alelos onde a gente tem o selvagem e o resistente e aqui também o selvagem e o resistente quando a gente avalia essa distribuição por área da cidade a maioria das regiões apresenta uma alta frequência de alelos resistentes então quando a gente olha aqui para essa mutação mais de 54% são alelos resistentes quando a gente olha para outra o outro gene o que vai acontecer olha aqui para outra mutação na verdade e que a gente vê 98% dos mosquitos tem 98% dos alelos são alelos mutantes aqui 98% aqui 99% são alelos mutantes aqui 96% são alelos mutantes então nesse caso a gente tem uma distribuição em Florestópolis de alelos mutantes muito mais maior do que a gente tem aqui em Londrina esses alelos estão se fixando na população e se forem utilizados inseticidas piretroides você vai selecionar apenas os mutantes esse método de controle não será eficiente nesse município tá e o terceiro trabalho que eu queria mostrar para vocês também relacionado com essa temática de resistência a inseticidas é um trabalho recente que a gente está fazendo que a gente fez né e agora ele está em vias de publicação que é uma comparação nós fizemos uma comparação de transcriptomas né de análises de transcritos entre insetos resistentes e suscetíveis a malation malation também é um inseticida que foi muito usado no controle de Aedes aegypti há mais tempo né nos anos 2000 só que ele caiu em desuso porque ele é muito tóxico né então existem vários estudos mostrando a toxicidade a influência dele o desenvolvimento de alterações genéticas então ele caiu em desuso para serem introduzidos novos inseticidas né principalmente piretroides e neonicotinoides mas que numa situação onde tem um surto o Ministério da Saúde preconiza que ele ainda pode ser utilizado então nós resolvemos fazer esse estudo para verificar como que os insetos se comportam insetos resistentes insetos suscetíveis então também foi um trabalho desse grupo em conjunto né a UELC a UFPR onde nós analisamos esses insetos então basicamente o que a gente fez nesse trabalho nós pegamos dois grupos de insetos tá essa parte foi feita na Federal do Paraná eles foram os insetos resistentes e os suscetíveis né os suscetíveis nós não não fizemos a exposição ao Malation porque eles morrem já na exposição mas os resistentes foi feita a exposição ao Malation então aqui a gente tem vários né Malation é bem fácil de ser encontrado ele tem um uso na agronomia ainda tá ele precisa de receituário para ser comprado não é tão fácil de comprar ele e aqui a fórmula química dele e ele é extremamente tóxico tá o que que a gente fez então nós comparamos nós extraímos o RNA desses insetos e fizemos um sequenciamento desse RNA para ver quais eram os genes que estavam ativados nos insetos resistentes comparados com os insetos suscetíveis tá esse trabalho foi desenvolvido aqui no laboratório de bioinformática né e o professor Rogério ele atuou o tempo todo nesse trabalho então grande parte desses resultados é mérito do professor Rogério tá então o que que a gente tem nessa nessa imagem aqui que eu tô mostrando pra vocês então a gente tem aqui insetos que são resistentes insetos que são suscetíveis tá e a gente tem a comparação dos insetos resistentes com os suscetíveis e aí a gente consegue ver que a gente tem uma expressão diferencial nos insetos que são resistentes então os insetos resistentes eles vão apresentar uma cutícula diferenciada tá eles vão ter uma cutícula diferente que vai permitir né possibilitar a resistência eles têm olha aqui ó receptores de odores receptores gustatórios que são expressos em maior quantidade né esse RNA ele é expresso maior então esse inseto ele consegue sentir o cheiro do inseticida a uma distância maior e ele ele previne ele não vai na região onde tem esse cheiro de inseticida então isso é um dos mecanismos de defesa dele então ele consegue ele se torna resistente porque ele também torna não ele apresenta a expressão alterada desse gene e isso faz com que ele reconheça melhor as moléculas de inseticida no meio ambiente e não seja exposto a elas tá então a gente viu também genes de metabolismo esses insetos eles têm genes de enzimas metabólicas citocromo P450 esterases diferentes enzimas que são expressas em maior quantidade então o que que acontece com esse inseto a hora que ele recebe o inseticida além dele ter uma cutícula diferenciada além dele perceber o cheiro né e o gosto desse inseticida ele metaboliza melhor esse inseticida então ele consegue retirar do corpo dele e colocar pro meio né pra fora excretar esse inseticida de uma forma muito mais eficiente tá nós também conseguimos ver genes de controle de DNA fatores de transcrição então a gente transportadores de membrana isso faz com que ele consiga retirar do corpo dele das células dele esse inseticida evitando que ele morra assim que ele é exposto ao inseticida tá então aqui eu trouxe algum nos nomes de alguns genes tá mas basicamente foram esses que eu falei pra vocês então a gente tem genes que estão com uma regulação mais baixa genes que estão se expressando mais e esses genes são relacionados a isso tá a essas proteínas que eu falei pra vocês tá genes de de enzimas detoxificadoras tá genes de de membrana que são responsáveis pela adesão de de exoesqueleto da da integração do DNA então isso mostra que o processo de resistência a inseticidas ele é muito complexo então não é só uma proteína de membrana que tá envolvida a gente tem sim no caso dos piretroides as mutações KDRs mas esses insetos eles têm conjuntos de estratégias que fazem com que eles sejam resistentes ao inseticida e aí a gente consegue mostrar que pela análise genética que não é interessante utilizar esse tipo de de abordagem então que abordagens alternativas de controle então por exemplo as ovitrampas que o professor João falou o BT então são métodos mais eficientes de controlar o inseto o inseticida ele não vai fazer isso ele vai causar efeitos colaterais ele vai poluir o meio ambiente e a gente não vai controlar o mosquito que é o objetivo né da população no geral né controlar esse mosquito então eu trouxe aqui um uma imagem dos parceiros do nosso laboratório né os programas de pós-graduação que o laboratório participa os nossos parceiros né e aqui a Federal do Paraná que tá sempre com a gente em diferentes trabalhos tá bom e é isso obrigada João obrigado professora Renata nós que agradecemos excelente palestra isso que é conhecer o íntimo do mosquito hein olha que estratégia que tem o professor Mário poxa é realmente é bem é bem complexo né muito legal parabéns pelo pelo trabalho e e agora a gente então passaria para as perguntas quem quiser né colocar aqui as perguntas no chat a gente vai interagindo conversando com vocês então podem ficar à vontade para poder colocar aqui no chat que é o canal que a gente tem tá para poder transportar aqui as perguntas ficamos aqui à disposição né das perguntas para interagir com vocês e também o professor Mário o professor Olival quiser complementar alguma coisa professora Renata fiquem à vontade perfeito adoro esse trabalho de genética só parabenizar o Olival Renata e o João parabéns aí pelo trabalho pessoal bom a gente então temos aqui com duas horas já e 26 minutos de oficina né a gente agradece também a professora Gislaine se esse professor Gislaine quer entrar para dar uma palavrinha aqui conosco também para que o pessoal possa conhecer o professor Gislaine tem a palestra que ocorreu de manhã na oficina né do BTI específico controle biológico e então se não tiver perguntas aí a gente vai então encerrando aqui a oficina agradecendo aí a presença de todos vocês eu acho que esse professor Gislaine está aqui olha a foto dela muito obrigado o professor Gislaine também faz parte toda essa equipe né então acho que é assim que se constrói a ciência forma pessoal então a gente fica muito contente com esse grupo que temos né e que realmente tem né o professor Rogério também que né Renata colocou a importância dele todo esse processo de analisar genética então tem outros que também não estão presentes aqui mas acho que dessa maneira que a gente constrói a ciência né professor Mário e formamos excelentes egressos né então acho que essa contribuição maior que a universidade traz aí para a sociedade e então a gente agradece a todos vocês pela presença paciência essa palestra a oficina e as demais vão ficar aqui nesse canal eu acho que serve também de fonte de informações integração os nossos contatos estão né nas apresentações e a gente fica à disposição de vocês muito obrigado mais uma vez e é isso aí obrigado Felipe obrigado a todos pela atenção paciência e até a próxima professor Mário Lourival Renata muito obrigado um abraço para todos obrigado parabéns pela proposta da oficina também obrigado obrigado parabéns a todos obrigado parabéns obrigado